Só estou aguardando aqui a resposta da plataforma. Parece que a plataforma está travando um pouquinho. Se não der, a gente a gente faz embora no público, não é? Isso. Eu tenho pior. Mas vamos tentar aqui ver se a gente consegue conversar com o pessoal. O stream público começará em breve. Então, é um momento aqui que está organizando. Já temos, né? Já estamos ao vivo. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei, algumas pessoas podem estar falando de uma região, outras de outra. Nós temos na nossa comunidade, que é no grupo do WhatsApp, no Instagram e também no Facebook. Nós temos uma página no Facebook com mais de 3 mil seguidores, não é isso? E no WhatsApp nós temos um grupo com mais de 300 e poucas pessoas. O Instagram, a gente ainda está crescendo com 300 e poucos seguidores. E nós estamos, aos poucos, alcançando aí diversas pessoas, diversos lugares. São países diferentes. O nosso canal é aqui no Brasil, mas estamos sempre conversando com o pessoal aí de Portugal, Moçambique, pessoal de Cabo Verde, que é apoiador, sim, do nosso canal. Temos também espectador nos Estados Unidos. Então, vários países, né? Que sempre estão acompanhando o canal. Isso por conta da relevância do conteúdo, porque quando a gente faz uma entrega, uma entrega que busca resolver o problema das pessoas, a probabilidade de você aumentar o seu público é muito grande, porque isso acaba gerando uma fluidez, né? Porque você acaba alcançando pessoas que antes não tinha alguém dizendo para elas como tomar determinados caminhos, como resolver algumas questões. E hoje o nosso canal tem se destacado nessa questão do AdSense para o YouTube. Nós somos um canal ainda, eu digo, pequenos, um canal ainda minúsculo. Nós temos muito a crescer, somos 7 mil inscritos apenas, mas para mim 7 mil inscritos também não é um público tão pequeno, tá? 7 mil pessoas é um público que na minha concepção é relevante, é um público até alto, porque imaginemos estar aqui, por exemplo, 7 mil pessoas à nossa frente. É claro que em questão de alcance, nós alcançamos por dia muito mais do que isso, tá? Porque a quantidade de recomendação do YouTube ela é boa para esse canal. Mas nem todo mundo se inscreve por questões diversas e até uma prática muito natural, porque assim, eu já falei aqui no canal e vou repetir a inscrição em um canal é algo que tem que ser levado muito a sério. As pessoas não podem apenas se inscrever no canal porque gostou apenas de um vídeo, tá? A pessoa tem que levar em consideração que ela precisa para aquele canal. Mas porque gostou de um vídeo, você tem aquele tipo de inscrito que os likes não gera o engajamento de um modo geral e com isso acaba trazendo algum dano para o canal. Parece que está travando. Hoje eu tentei utilizar outro recurso aqui de live, mas parece que não está sendo tão favorável para mim. Parece que o recurso aqui não está me ajudando muito. É de seu dourado, obrigado Edson, boa tarde meu nobre, estou passando para desejar sucesso para você também meu querido, obrigado pela presença, tá certo? Então assim, voltando até o pessoal chegar aqui porque a gente vai deixar o chat livre para as pessoas tirarem dúvidas, perguntarem sobre a monetização, até porque o tema da live é monetização de canais no YouTube, destrave a monetização e tire dúvidas ao vivo e aí a live começa a travar, então acaba de qualquer forma deixando a gente um pouquinho nessa complexidade. Eu agradeceria muito que o pessoal que está aqui na live, se estivesse no grupo, parasse um pouquinho de falar no grupo porque eu estou conectado aqui em tudo, então como eu gosto de estar atento a tudo, eu acabo de alguma forma prestando atenção ao que está sendo feito em outro lugar e aí acaba tirando a minha atenção e eu gostaria muito dessa cooperação. Essa cooperação faz com que eu possa dar continuidade do meu trabalho aqui na plataforma de uma forma positiva, então quem estiver aqui e estiver lá, não poste nada no grupo agora não, para um pouquinho, por favor, interaja aqui no chat porque aí vai estar cooperando comigo e para eu não chegar lá e travar o grupo, então interaja aqui, tá bom? Se não quiser interagir, não quiser interagir lá, o silêncio é mais interessante do que a falta de bom comportamento, podemos até dizer assim, me perdoe falar dessa forma, mas assim, eu quero ver vocês aqui como é que está a monetização do canal de vocês, como é que vocês estão aí nos resultados, deixa eu ver aqui o chat, tem perguntas aqui do Sérgio, deixa eu pular aqui, o Sérgio, ele botou, boa tarde, eu tenho dois canais com o mesmo e-mail, tem problema na hora de monetizar? Então, Sérgio, não tem problema, na verdade, você tem que ter cuidado apenas no processo de criação do AdSense, você tem que usar apenas uma conta AdSense, deixa eu tirar esse anel aqui, chama muita atenção, gente, e não tem nada a ver com isso aqui, é um anel de formatura, eu estava em um evento e acabei usando ele, certo? Então, o que acontece? Não tem problema algum você utilizar, deixa eu ver aqui, está dando algum erro aqui, deixa eu dar uma correção aqui nessa tela, pronto, você pode utilizar apenas uma conta AdSense, você usa apenas uma conta AdSense e você monetiza todos os canais, você vincula todos os canais à sua única conta AdSense. O que é proibido pelo Google é você ter várias contas AdSense, você não pode ter, por exemplo, um canal A e você tem a conta AdSense A, canal B você tem a conta AdSense B, não, você tem que pegar todos os canais que você tem e centralizar em uma única conta AdSense, tá bom? Meu WhatsApp está aqui do primeiro comentário fixado para eu conversar com quem tem dúvidas, é claro que estou fazendo um filtro porque ultimamente tem ocorrido algumas situações que estão muito me preocupando, tem algumas pessoas que são profissionais, que são contadores, pessoas que estão sendo contratadas para resolver problemas de clientes, contadores por conta do formulário fiscal e eles me procuram como se fosse o próprio criador de conteúdo, às vezes não se identifica o direito e com dificuldade ali no cadastro ou alguma situação relacionada ao AdSense e colocando-se numa condição de necessitado de ajuda e depois de um tempo é que eu vou descobrir que na verdade essas pessoas estavam me usando para se beneficiar e não pode ser assim, então eu estou fazendo um filtro para ver quem realmente eu atendo, tá? Desculpa, mas eu preciso ter muito cuidado também com minha saúde mental, minha saúde financeira e minha saúde física. Deixa eu ver a Neia, tudo bom Neia? Obrigado pela presença, Neia Plantas e Culinária. Edenildo Ferreira, Olá Djalma, boa tarde meu amigo, um abraço aí ao pessoal de Pernambuco, Edenildo, né? A Neia perguntou, hoje eu fui por a tela final, não consegui pôr o meu próprio canal, eu não entendi Neia, o que foi que você foi fazer que não conseguiu colocar o próprio canal? Fiquei sem entender, só consegui pôr o meu outro canal, você não conseguiu colocar o canal onde? Se você puder me dar uma informação onde você não conseguiu colocar o canal, você vai estar me ajudando a compreender aí qual é a questão que você está com dificuldade. Meu amigo garoto de programa, salve professor, mais uma live top rolando, isso, estou abrindo as lives aqui para a gente interagir, para a gente conversar porque as lives geram aprendizado, eu vou criar, colocar lá no grupo do WhatsApp uns dois moderadores para começar a bloquear algumas coisas e excluir gente de lá, vai ser um negócio brincadeira. José Veraldo, abraço ao povo de Lauro de Freitas aqui na Bahia, boa tarde, eu ainda estou esperando a carta, meu amigo, eu lhe mandei, eu mandei você entrar em contato comigo pelo WhatsApp para eu lhe ajudar e provavelmente a verificação da sua conta de Sense, que é a verificação de endereço nesse caso, ela já pode ser feita sem a carta, mas tem que ter o procedimento correto. No primeiro comentário afixado aqui, gente, tem o meu WhatsApp, tenta entrar em contato com o WhatsApp no primeiro comentário afixado para ver o que é que eu posso ajudar aí acerca dessa questão, tá bom? deixa eu dar uma olhada aqui, mais alguém aqui no chat, deixa eu ver quem está chegando aqui, opa, primeiro comentário afixado aí está o WhatsApp, eu saí de alguma coisa aqui, cliquei em alguma coisa, saí, eu mesmo estou bagunçando a minha live, né? deixa eu ver aqui se eu consigo voltar, agora aqui, salve professor, já vi, deixa eu ver aqui a Denildo, já falei, MG Simulados, Detran Online, boa tarde, meu amigo, obrigado pela presença, obrigado pelo apoio, sejam todos assim bem-vindos ao canal, quem está chegando hoje, tá? O chat, só pode interagir no chat quem é inscrito no canal, então quem não é inscrito, que está do lado de fora e quer comentar alguma coisa, responda aí no comentário para você participar, eu coloquei dessa forma para que a gente possa alcançar mais públicos, mais pessoas, e as pessoas também estão assim, presentes, e também deixando aí a sua presença registrada com seu like, seu comentário, e a inscrição, eu peço depois para te mandar para você entender, pronto, me mande no WhatsApp, link no primeiro comentário, talvez não vou conseguir explicar, Peuzin, acho que é Peuz, Peuzin Samp, né? Oi, Djalma, tudo bem? Seja bem-vindo, fique à vontade, pessoal, explore, aproveite o momento, gaste enquanto eu estiver aqui, porque está ficando difícil já, viu? No WhatsApp, não para, eu não estou aqui falando exatamente porque eu estou querendo me sobressair, não, é porque é muita gente com muito problema no Adicente, e tem um bocado de picareta aí, tem que ter cuidado, já tem Peseu dos especialistas em Adicência, então muito cuidado, tá? Tem pessoas que inclusive era lá do meu grupo do WhatsApp, e não é nem adulto, é adolescente, viu? Está se passando como especialista em Adicência aí para tentar facilitar o que não consegue facilitar. E aí depois que dificulta, o pessoal vai lá e me chama para pedir ajuda, aí eu digo, aí complicou, né? porque você tinha contato com a pessoa certa, mas você procurou a pessoa errada. E aí eu, o que é que eu posso fazer? Não posso ficar o tempo todo consertando, né, gente? Tudo bem, minha amiga Ana Ribeiro, boa tarde, minha querida, obrigado pela presença. A Ana indicou aí a Neia para estar aqui, né? Obrigado, muito obrigado, obrigado mesmo, tá? De coração. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto. Neia, bom dia, Ana. Então tem que ter cuidado, viu? Tem muita gente aí, muito golpista na internet e cai quem quer. Tá bom, então, vou entrar em contato. Entra em contato comigo, eu deixei já no comentário que você falou comigo, mas parece que você não tinha percebido. O Live Esportes BR, parabéns, parabéns, quer dizer, já deve, deixa eu ver aqui o canal Live Esportes BR, eu sei que você já é, é um canal com 170 mil inscritos, tem um ano, um ano, você já vai chegar a 200 mil inscritos, a caminho aí dos 300k, sucesso aí pelo seu canal. Boa tarde, obrigado por nos ajudar, obrigado a você, meu amigo, minha amiga, não tô conseguindo lembrar quem é a pessoa, porque é muita gente, é muita gente, eu não consigo por dia, o meu WhatsApp aqui, ontem eu fui dormir, inclusive tô cansado um pouquinho, eu fui dormir, era acho que duas da manhã, de ontem pra hoje, exatamente resolvendo algumas questões do AdSense, conversando com um, com outro, porque o dia tá sendo curto, não posso fazer todos os dias, porque eu tenho que cuidar da minha saúde, né, e parabéns pelo sucesso aí. Deixa eu, eu ver aqui uma questão, pra falar com vocês, me conte aí como é que tá, vocês na questão do formulário fiscal, o formulário fiscal tá pegando todo mundo agora, né, as pessoas que escolheram a conta do AdSense, pessoa jurídica, estão tendo muita dificuldade no preenchimento do formulário fiscal, isso por conta de uma questão do AdSense, em que está orientando a pessoa, o sistema tá orientando a pessoa a colocar o formulário fiscal como pessoa física, e aí a gente tem tido algumas dificuldades aí, pra atender todo mundo, porque são questões muito complexas, e a gente precisa tratar com muito cuidado. Eu fiz uma repaginada no meu canal, aqui é o Edenildo, apaguei alguns vídeos, e agora meus conteúdos são originais, estou vendo o resultado, tô muito intuitivo e animado. É isso aí, Edenildo, a gente tem que estar sempre melhorando o nosso processo criativo, sempre fazendo algo que precise, que impulsione o nosso canal. José Veraldo, você pode colocar o zap pra mim anotar, sim, ele tá aqui no primeiro comentário afixado, se você subir o chat lá acima, pode subir, se você clicar em cima, ele já vai direto, porque se eu colocar os números, não é permitido no chat, mas se você clicar, subir um pouquinho o chat, a primeira mensagem que tem aí afixada, a mensagem afixada é o WhatsApp, é só clicar em cima, ele vai direto pra mim. Tá com o DDD11, por conta de uma troca do meu DDD, mas eu tô aqui bem pertinho de você, na região 71, que é na Bahia. Ok? Deixa eu ver aqui outra coisa. Deixa eu ver aqui. O chat não consigo ver aqui. Tá lento aqui o chat pra mim. Deixa eu ver aqui. Jartov, aí. Tava, já tinha falado, não tinha percebido. Meu amigo Jartov, abraço, meu querido. É de Salvador, aqui na Bahia também. Certo? É porque tá lento aqui as mensagens, e acabo eu tendo que... Ednildo, o meu formulário fiscal está atualizado para esse ano. Sim, inclusive, o formulário fiscal, ele é preciso ser atualizado a cada três anos, viu, gente? O formulário fiscal, ele atualiza a cada três anos. Se você estiver aí vendo alguns anúncios no meio da live, é porque tem essa modalidade do YouTube agora, e que tem anúncio intermediário no meio da live, pra você não se assustar e achar que a live terminou, tá? São anúncios intermediários. E você é só esperar o anúncio, ou pular o anúncio, e você vai continuar aqui na live, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem 12 pessoas online, deixa eu ver aqui, se tem mais alguma dúvida. É engraçado que lá no grupo do WhatsApp, o povo fica se gastando, né? Se gastando, postando, posta uma coisa, posta outra, mas na hora de vir aqui pro grupo, é complicado. Ou, na hora de vir pra live, ninguém quer, ninguém quer aprender, só quer tudo prontinho, tá? E prontinho, a gente não dá. Não dou não, viu? Não, não, prontinho não tem. Prontinho não tem, tá certo? Prontinho não tem. Então, vamos todo mundo aí colar, gente, vamos colar aqui, na live, pra gente aprender. Aprendizado não é algo que a gente tem que dispensar, certo? A gente não pode aprender coisas erradas. Mas se você tá no caminho de crescer o teu canal, de ter resultados com a dissense, não fica aí achando que vai ter sucessos, tá achando que os canais grandes, gigantes, eles cresceram do nada, tá pensando que eles pegaram a câmera, filmou assim pra eles e simplesmente o Google mandou dinheiro pra eles? Não, é aprendizado, tá? Quem não quer aprender, gente, contrata, certo? É essa a questão. Então, esses canais grandes, eles não aprendem edição, o criador de conteúdo principal, por exemplo, ele não aprende edição, mas ele tem um editor profissional, né? Ele não aprende, não quer aprender roteiro, mas ele tem um rotorista profissional. Ele não quer saber de filmar nada, mas tem alguém que é um, alguém profissional pra fazer isso. Já nós que somos, é, o criador de conteúdo pequeno, a gente precisa, é, focar muito nisso, focar muito nisso, porque senão a gente vai ter sempre, 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 dificuldades na plataforma. E o que a gente tá vendo é muito isso, muita gente, muito peseudos especialistas, muito criador de conteúdo, de opinião, muita gente que só tem opinião, opinião, gente, tem que ter cuidado, porque opinião, ela não pode, é, estar acima de uma orientação técnica. O que é que nós estamos vendo hoje? Por exemplo, se eu perguntar pra você aqui agora, é, a minha fala, tá legal, aí alguns vão dizer sim, alguém vai dizer não, alguém vai se calar, mas não vai gostar. Se eu perguntar pra você, se esse fundo aqui branco tá ruim, eu sei que não tá excelente, que não tá maravilhoso, mas tá melhor do que como estava. Se eu perguntar se essa roupa tá adequada, vão dizer que era melhor que fosse preta, mas vai ter gente que vai dizer que ela tá bonita, que tá elegante. Então, isso é questão de opinião. Agora, é, no processo criativo no, no YouTube, algumas coisas dependem de opinião, tá? Essa capa tá bonita, tá? É claro, porque capa é uma coisa clicável, então depende de opinião. Mas tem uma coisa que não podemos, é, deixar de levar em consideração. A opinião de um público pode ser diferente de outro público. Há pouco mesmo eu tava vendo uma discussão no grupo. Essa minha capa tá boa? Aí você clicaria nessa minha capa? Gente, para com essa, vou falar aqui, mas vou falar depois. Para com essa, essa, vamos dizer assim, essa mentalidade infantil sobre essa questão. E eu vou explicar a vocês por quê. Você tem que levar em consideração, principalmente, na questão da capa, eu vou falar sobre destravar a monetização, é só o chat aqui, o pessoal, perguntar sobre a questão, que a gente vai falar. E eu vou daqui a pouco lá no chat ver isso aí. Mas observa bem, capa é uma coisa muito do seu canal, e do seu público. Por exemplo, eu às vezes mando o GoodZib, que faz capa para o meu canal, e até editar vídeo. Eu mando o GoodZib editar o vídeo, fica muito bem o vídeo editável. Mando fazer a capa, fica uma capa, é sensacional. E eu gosto da capa. Posto o vídeo, e o vídeo não dá nem boa taxa de retenção, ou nem boa taxa de clique. O problema não está na edição. O problema não está na capa do vídeo. O problema está que o meu público, a minha audiência, me conhece da forma como eu sou. A minha audiência me conhece de forma simples. Ou seja, a minha audiência me conhece, eu colocando somente as letras, Google AdSense, AdSense para o YouTube, Experte AdSense, coisas dessa natureza. Então, quando eu coloco muita arrumação, muita flor, vamos dizer assim, muita decoração, as pessoas já começam a achar que é um outro canal. Então, tenha muito cuidado com essa questão, para você não ficar perdido, e achando que você não está acertando, porque o canal A coloca uma capa, toda bonita, toda elegante. Isso varia muito, e você precisa conhecer o seu público. O que mais acontece, o que mais acontece, aqui no YouTube, são pessoas, são pessoas que não se aproximam do seu público, são pessoas que... Ah, tá. Olha o Brennex. Ah, o Brenne. Deixa eu lembrar do Brenne. Quem conhece o Brennex, gente? O Brennex é o Brenne. Olha, ele entrou aqui, o Brenne. Está botando o KKK. Lembra do Brenne? Tá bom, Brenne. Deixa eu ajudar as pessoas a lembrar quem é você. Você foi removido do grupo, porque você estava tentando se passar como especialista do YouTube. Tá bom? Mais de 30 pessoas mandaram o print da sua mensagem, Brenne, mandando para mim a informação, você dizendo que eu não sabia nada, e você, no meu privado, estava o tempo todo dizendo que o meu trabalho era excelente, e na minha ausência, você mandava para as pessoas uma mensagem dizendo que eu era, que eu não sabia nada, e você dizia que você era, que tinha amigos dentro do YouTube. Ou seja, você não sabe nada sobre YouTube, Brenne. O que você estava aprendendo era lá no meu grupo e comigo. E o seu canal tem 42 inscritos, tá? Parece que você está usando uma outra imagem aqui, que essa não é a foto sua, e está usando uma imagem aqui, acho que artificial, coisa dessa natureza. Então, Brenne, seu nome é Brenne, tá? Seu nome é Brenne, e todo mundo do grupo conhece você, tá? A sua fama no grupo foi a fama do cidadão que tentou se passar como especialista. Olha que legal. E eu acabei de falar sobre isso aqui, viu? Viu? Então, lá no meu grupo não fica moleque, lá no meu grupo não fica pessoas irresponsáveis, lá no meu grupo não fica golpista. Se entrar, sai, viu? Sai mesmo. E outra coisa, sai sem eu precisar pedir desculpas. Deixa eu falar com quem realmente importa. Bituruna Oficial. Como o meu canal é de futebol, eu estou de férias. Eu posso jogar games até fevereiro, só tem um detalhe que eu preciso te orientar. Como o seu canal é de futebol, você vai jogar games, você tem que ter cuidado para você não tratar de um nicho diferente. é isso que você tem que ter cuidado, a não ser que seja um game de futebol. Um game não, um canal de game de futebol, e você vai colocar game. E a outra questão é, se você vai utilizar game, você tem que estar colocando narração, comentários nesses vídeos, valores exclusivos, para não ter problema. tá bom? Eu estou recebendo, gente, ultimamente vários hits aqui no meu canal, são pessoas que estão se passando como esse Brenny aí, mandam mensagens no meu privado, comentam coisas absurdas nos comentários aqui. Então, infelizmente, existe gente assim. Mas Brenny, que não é Brennex, é Brenny seu nome, eu tenho um legado, eu tenho história, tá? Você eu não sei de onde é, e nem o que quer da vida. só uma coisa que eu sei sobre você. Tentativa de golpe. Gamesplay. Pois é. Pois é. É isso aí. O amigo colocou aqui, tua mãe sabe que você está matando aula. Exatamente. Vai trabalhar. Exatamente. É aquele relato, todo mundo já conhece ele no grupo, e ele entra aqui achando que tem moral. Que coisa, que palhaço. O Brenny, você não tem canal nenhum. Você não tem canal nenhum, Brenny. Para de mentir, rapaz. Procure o que fazer. Deixe de ser moleque, que foi o que você estava sendo lá no canal, no grupo. Você mandou mensagem para quase todo mundo, e dizendo que você era especialista do YouTube, e todo dia você me pedia dicas no meu privado, e ficar me elogiando. Para de ser moleque, rapaz. Tome vergonha na cara. Vai procurar o que fazer. Tá? Procure o que fazer. Vai procurar o que fazer. Entra no teu canal aí, principal, Brenny. Entra aqui na live. Mostra aí essa grandeza, essa exuberância, essa excelência, esse conhecimento. Mostra a cara, amigo. Igual eu estou no Google. Você chega lá procurando o Google, Djalmar Roma, todo mundo vai ver. Pare com isso. É muito palhaço, viu? Mas é assim mesmo. Tixio. Pois é, pois é, pois é. Vitinho. O Vitinho quer saber quais são as dicas. As dicas do Brenny, que é que ele estava pegando as minhas dicas, e estava dizendo que as dicas dele eram melhores. E eu não sabia quais eram as dicas dele. Vai lá, meu amigo, vê. Ana Ribeiro. Obrigado, Ana. Eu vou esquecer esse Brenny. Se eu vou deixar ele falando na live, eu não vou tirar ele, que é para ele aumentar o meu engajamento da live. Viu, Brenny? Continua trabalhando aí, amigo. Continua comentando aí, trabalhando. Viu? Continua aí, aprovando. Falando aí na live. Isso é bom, viu? Continue. Isso mostra que você não tem experiência nenhuma. O YouTube desinscreveu do seu canal. É isso. Está acontecendo muito o diverso dos reestes. Porque assim, se você se inscreveu e não viu algum vídeo, recente, pode acontecer a inscrição ser retirada. Viu? Pode acontecer. Está certo? Pois é, Benilton. Vamos falar de coisa boa? Estava falando do formulário fiscal, né? O formulário fiscal, gente, tem muito pessoal aí tendo dificuldade por conta do... da mudança de pessoa jurídica, né? De pessoa física para pessoa jurídica. Certo? A mudança de pessoa física para pessoa jurídica, ela gera uma seguinte questão, né? Eu vou ter que tirar esse moço aqui que ele está causando problema na... Deixa eu ver aqui. Qual a diferença de início de games? Oxê, você precisa de resposta? Como Roblox ou mini... Oh, você precisa de resposta? Tixio, como faço para nichar um canal? O segredo é você começar a tratar um tema. A primeira coisa para você nichar o canal é você usar as palavras-chave na configuração do canal. Nos vídeos, você utilizar a palavra-chave relacionada ao tema do canal na descrição dos vídeos, certo? Na descrição dos vídeos. Quando você começa o vídeo, de preferência, naqueles primeiros minutos, você utilizar já palavras relacionadas àquele vídeo ou relacionada àquele canal. E você só tratar daquele assunto do canal. Por exemplo, se você começa um canal falando de futebol, no meio do caminho não começa falando de educação, não começa depois falando de cultura. Você tem que seguir naquele processo para que realmente o algoritmo do YouTube entenda qual é o assunto principal do teu canal. O que acontece muito hoje é que estão querendo tratar muito a questão de que você tem que ser o nicho. Eu não tenho nada contra essa nova abordagem. Parece que tem um canal no YouTube. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele trabalha essa questão de você ter que ser o nicho. O problema é que isso funciona para canais grandes. Quando você já tem uma referência no mercado e aí você aborda qualquer assunto, qualquer tema, um tema de política, de economia, um assunto que acontece no futebol e aquele conteúdo acaba tendo uma grande quantidade de visualização, uma recomendação alta. Mas um canal que ele está crescendo no YouTube, ele precisa ter uma linha. Ele precisa dizer, eu vou começar aqui, aqui é o meu início, aqui é o meu meio e aqui é o meu fim. Claro, fim não, né? Bitiruna, da bloc nesse Brenner, ele não está agregando em nada na live. É pelo contra. Tem ele e um timezinho de adolescentes que ele está puxando para fazer isso no meu canal. Mas eu vou dar isso no meio. Ele vai entrar daqui a pouco. Deixa eu tentar aqui. como é que eu faço aqui para ocultar o usuário do canal. Pronto, ocultei ele. Acho que é ocultar, né? É isso mesmo? É, pronto, Brenner, tchau. Daqui a pouco ele entra, aí a gente descobre qual é o canal dele. Só o que gosto de fazer tudo, acho que nichando o canal me sentiria preso. É. O que acontece, Tixo, exatamente, o que você pode fazer é nichar o canal vendo o que você gosta. de repente você gosta de fazer alguma coisa. É em cima disso aí que você tem que trabalhar. Por quê? Por mais que a gente tenha várias atividades, por exemplo, eu sou professor por formação e sou corretor de imóveis também por formação, certo? Porém, eu não foquei em nenhum desses assuntos, nem educação e nem imóveis no meu canal. Eu foquei em uma área de YouTube marketing para esse canal aqui. Já um outro canal que eu tenho, que é o canal com 39K, eu falo de muitos temas no outro canal. Eu falo de muitos temas no outro canal. Porém, porém, eu acabei percebendo com o passar do tempo que eu estava fazendo algo errado, mas só que eu não tinha mais como voltar atrás porque eu alcancei para aquele canal público diverso. Então, no canal de Jauma Roma, o outro, esse aqui, eu tenho lá falando sobre imposto de renda, sobre renda extra, eu tenho falando sobre enseja, eu tenho um pouco sobre notícias, eu falo também um pouquinho sobre questões de famosos. Então, eu misturei. Então, esse mix de conteúdo no meu canal, essa diversidade, falo sobre o INSS, fez eu atrair um público diferente. Aí, quando eu coloco um conteúdo que aborda, por exemplo, um determinado tema, eu pego um público, mas aquele público que não é interessado naquele assunto, ele já não vai engajar. e aí, eu preciso, no dia seguinte, ter outro conteúdo para aquele público. Então, quando você trabalha um canal sem nicho, você precisa entender uma coisa, você vai atrair público diverso porque o YouTube não recomenda canal, o YouTube recomenda vídeo. Então, se o YouTube recomenda vídeo, ele recomendou vários vídeos seus para públicos diferentes. Então, agora você tem uma responsabilidade de agradar públicos diferentes. veja que nós temos hoje no YouTube uma quantidade de pessoas que fazem assim, meu canal estava indo muito bem, mas agora meu canal flopou. Na verdade, ela tem que ver qual foi o caminho que ela tomou para que o canal tivesse flopado ou para que o canal tivesse caído no chá do bem, que alguns dizem que não existe, mas na prática existe, que é quando você trabalha, posta o conteúdo, faz toda a otimização e mesmo assim o YouTube não recomenda o teu conteúdo. Então, você acaba ficando uma lista ali de canal que provavelmente violou alguma política, algumas diretrizes e por conta disso o seu canal acaba não avançando. Mas é bom você identificar, Tixio, qual é o tipo de conteúdo que você gosta. O Nael, tudo bem, Nael? Nael S100, amigo, me dê dicas de ganho além do AdSense. Perfeito, Nael. Eu posso, me chame no WhatsApp que eu vou lhe dar uma dica. Eu até tratei isso lá no grupo há poucos dias. Eu até fiz uma proposta no grupo. Gente, eu quero dar um treinamento para vocês para ganhar dinheiro além do AdSense. E para quem tem canal no YouTube é possível. É uma dica, além de várias possibilidades. Só que ninguém se manifestou ou foi só uma pessoa que disse assim, ah, eu quero participar. E aí eu percebi que não tinha interesse. Então eu disse, então só eu vou ganhar. Porque assim, eu sei o caminho. Deixa eu contar aqui para vocês uma coisa. Para quem conhece, me conhece desde o outro canal, a Ana Ribeiro me conhece desde o outro e outras pessoas estão aqui, sabe que quando surgiu aquela divulgação da maquininha do mercado pago, eu ganhava por dia 300, 500 reais por dia. Não é brincadeira não. E está lá no outro canal todos os vídeos mostrando o procedimento. foi a partir daí que eu comecei a trabalhar focado em monetização. Porque a primeira monetização no meu canal não foi a de Sense. A minha primeira monetização ela foi do programa Convide e Ganho do Mercado Pago. Eu pegava o seguinte, eu peguei o Convide e Ganho que naquela época pagava 50 reais por cada indicação da maquininha do Mercado Pago. Estudei como é que funcionava a questão da maquininha do Mercado Pago, como é que funcionava a indicação. Comecei a transformar todo o que eu aprendia em vídeo. E aí eu comecei a colocar no Facebook, comecei a colocar postagens no YouTube, em outras redes sociais, dizendo às pessoas que haviam possibilidades de elas terem renda extra. Eu me tornei um multiplicador de renda extra para outras pessoas além de eu estar me beneficiando. O que é que aconteceu? Eu comecei indicando, me tornei, acho que foi a segunda pessoa do Brasil que mais indicou a maquininha do Mercado Pago naquela época num tempo curto. Eu sei que eu fiz naquela época, 2018, 15 mil reais e não era monetizado o canal com a licença. Então eu posso falar sobre afiliado porque eu tive a experiência e tenho experiência como afiliado. Hoje, o único produto como afiliado que eu indico é a Hansky, a Criero by Hansky, que é a plataforma onde nós ganhamos, nós recebemos, melhor, ela faz a nossa conversão do dinheiro de dólar para real que inclusive eu indico e eu ganho por cada pessoa que recebe o pagamento na Hansky e eu já falei isso lá no grupo do WhatsApp, mas eu percebi que o pessoal não quis aprender. Eu fiz uma live aqui falando exatamente sobre isso e algumas pessoas eu percebo que elas não estão olhando para todas as direções porque às vezes a pessoa fala mas como é que no meu canal de game, no meu canal de futebol eu vou indicar por exemplo a Criero by Hansky aí é que está a você mexer um pouquinho nisso porque no seu público seja canal de game seja o canal de futebol seja o canal de educação seja o canal de culinária naquele canal lá existe um público diverso que é criador de conteúdo existe pessoas lá que recebem dinheiro de fora do Brasil e elas precisam de uma plataforma de câmbio então você continuar utilizando o Remessa Online que lhe dá bacatela de descontos que na verdade na prática não funciona porque na taxa spread ela acaba ganhando mais de você o que parece gratuito por exemplo no Remessa Online você está pagando e você não percebe lá no spread a taxa spread e o que acontece a Hansky hoje ela vem com o diferencial eu não estou aqui fazendo publicidade para Hansky eu não ganho apesar de ontem eu ter uma reunião com a gerente da Hansky ontem foi com a a Duda não esqueci até o nome dela agora que são duas que me acompanham eu lembro mais do nome da Duda a outra eu acabo esquecendo o nome dela e eu tive a Duda está lá no meu grupo do WhatsApp e a gente teve uma reunião ontem para falar de algumas coisas que eu acho que precisa melhorar ainda que está bom na minha concepção mas eu enquanto criador de conteúdo e o fato de eu estar aqui sempre defendendo uma plataforma falando de um negócio eu também preciso ser a pessoa que fique atento a todas as situações que ocorrem e que na minha concepção pode melhorar pode ser uma premiação pode ser um bônus pode ser alguma coisa então eu vou estar sugerindo até porque eu falei ontem na live e vou repetir a nível de Brasil em novembro agora eu fiquei em primeiro lugar no Brasil em indicação da Hansky eu fui o que mais indicou a Hansky no Brasil passei o canal Produtine passei o canal de fora passei o canal outros canais aí que tem são canais grandes e que indicam inclusive esses canais o Produtine o de fora a Pátia Machado eles ganham eles têm um contrato com a Hansky eu acredito que tem um contrato com a Hansky mas na questão de indicação eu não tenho um contrato com a Hansky só ganho pela indicação eu acabei passando todas essas plataformas então assim existe formas de ganhar dinheiro além do AdSense porque se eu viver só de AdSense não dá gente se for para viver só de AdSense eu já tinha encerrado aqui esse canal porque assim eu não recebo Super Stick eu não recebo Super Chat eu não recebo Valeu Demais quando eu recebo é muito raro eu só tenho acho que 13 membros no canal certo e que a taxa de assinatura é uma taxa bem acessível inclusive então o Gamesplay você ganhou o primeiro lugar porque assim pelo conteúdo pelo que você faz exatamente o trabalho que eu faço aqui é muito de relação com as pessoas ontem eu falei com a menina eu esqueci o nome dela agora a gerente da Hansky a gente teve uma chamada de vídeo depois da live aqui e assim o que acontece eu falei para ela que eu fiquei impressionado com o resultado e eu disse para ela uma coisa aquilo que eu indico eu não gosto que dê errado porque no dia que a Hansky começar a dar errado eu serei o primeiro a fazer uma live aqui e dizer olha gente a partir de hoje a partir do mês que vem não vou mais usar a Hansky e recomendo todo mundo mudar da Hansky eu serei o primeiro porque dá tempo mudar ok ninguém está preso a uma plataforma de câmbio você pode chegar até dia 20 do mês e fazer a mudança certo aí o Brennix entrou aqui de novo ele de fato é uma pessoa perturbado mentalmente espiritualmente de todas as formas de perturbação o Brennix ele já entrou com outro e-mail aqui para perturbar a live eu não entendo porque as pessoas são assim deixa eu ver aqui casinha da Mari ô Mari obrigado eu vi o seu comentário a pouco instante eu fiz meu formulário seguindo passo a passo de um vídeo seu e deu tudo certo parabéns eu mandei para você lá um outro vídeo mandei para você no comentário uma sugestão de vídeo aí para você também seguir um passo a passo caso você precise então Nael além disso você pode usar também a vender produtos você pode utilizar produtos físicos ou digitais utilizando as plataformas como Edu utilizando a plataforma como a Hotmart agora sim tem que ter muito cuidado porque às vezes a pessoa vai chegar aqui e vai fazer só anúncio do produto ele tem que entregar conteúdo e também dizer ó gente conheça esse produto aqui eu deixar na descrição ou no primeiro comentário fixado você pode também se associar a Shopee você pode se associar a outra plataforma eu acho que a Amazon eu tenho cadastro em todas essas mas eu acabo não utilizando deixa eu ver aqui o Tixio do tipo eu faço rietes e às vezes vlogs eu estou falando muito rápido estou parecendo aquele menino do ferramenta blog pegadinhas e às vezes conteúdos de interação só que eu pretendo nichar quando um desses conteúdos me der mais retenção não faça isso tá isso aqui é um risco isso aqui é um tipo de estratégia que não funciona para você que quer crescer um canal no YouTube porque assim você vai dividir o seu público e quando você for nichar o teu canal você vai ter uma perda e quando você ter essa perda essa perda vai ser muito prejudicial para o seu canal muito mas muito prejudicial então na minha concepção não faça isso tá o que eu penso é não deve fazer isso isso aí eu estava conversando inclusive com o Godzib que ele está nessa dúvida dessa questão de mudar de nicho tem que ter muito cuidado o games não é games play não é games play né meu nicho é games mas não foco em nenhum específico isso é ruim não não é ruim o que acontece é que dentro do mundo game nós temos públicos que são vamos dizer assim amantes de determinado game tem gente que gosta só do Free Fire tem gente que gosta por exemplo do Mortal Kombat mas no YouTube tem que ter cuidado tem gente que gosta só do Fortnite alguma coisa assim né e outros tem gente que gosta daquele outro lá que tem uma eu esqueci o nome eu não conheço muito de game tá gente é isso mas assim você tem que ver o seguinte se você fala de muitos games você vai atrair público que gosta de games variados se você gosta só de um você vai atrair público só para aquele existe o lado positivo e o lado negativo disso aí mas pelo menos você está no mundo game Nael eu tenho um vídeo de 12 12,9 taxa de clique e uma retenção de 85% mas o vídeo não viraliza veja só antigamente um vídeo quando você tinha uma taxa de clique alta e sua taxa está boa a sua retenção está excelente o vídeo viralizava de um tempo para cá essa viralização não é mais como antes então a viralização ela passou a ser aquela viralização que acontece a qualquer momento pode ser daqui a alguns meses daqui a um ano daqui a algumas semanas e pode acontecer também que o teu vídeo está tendo uma taxa de clique boa mas você não está tendo uma recomendação alta é importante você dar uma olhada na questão da impressão vou dar um exemplo prático para você entender suponhamos que você postou o teu vídeo teu vídeo foi encaminhado apenas para 500 pessoas e de 500 pessoas vamos supor que 400 clicaram mais ou menos isso aqui que é muito alto ah não 12% 400 500 em torno de 60 pessoas tá 60 pessoas clicaram e dessas 60 pessoas que clicaram suponhamos que aí a maioria dela que é com 85% em média daria vamos botar uma média assim de de retenção é porque a retenção não é pela quantidade de visualização é pelo tempo mas vamos supor que 50 dessas pessoas aí assistiram o vídeo todo e o restante não assistiu todo gerou essa taxa de retenção se você observar direitinho você não teve uma recomendação muito alta você está tendo uma taxa de clique interessante o que você precisa ver é se o seu vídeo está tendo uma alta taxa de recomendação se não está tendo uma alta taxa de recomendação ou não está tendo uma alta taxa de pesquisa é porque o seu vídeo não está sendo pesquisado na plataforma ou o YouTube não está encontrando público para recomendar o teu vídeo basicamente é isso é meio complexo o que eu falei mas é exatamente dessa forma sigo você desde o outro canal isso mesmo Ana Rodrigo Games legendas hoje batia a meta de 3 mil horas agora cria uma conta do Google AdSense se você bateu a meta horas inscritos e está dizendo lá que você já está apto a se inscrever na monetização aguarda a inscrição no processo de inscrição você já faz a criação da conta AdSense para não fazer uma criação errada porque tem gente que está se precipitando e acaba criando duas contas o Gebes você ganhou o primeiro lugar já vi isso aqui bom dia senhor Djalma ô meu amigo bom dia eu te chamei lá no WhatsApp a poucos instantes é o amigo Harok ML Game eu te chamei lá grande abraço aí viu considero muito você é uma pessoa muito esse ele está precisando de resolver uma situação no canal dele e a gente vai tratar isso mas ainda não conseguimos né ele colocou aqui desculpa me atrasei tranquilo meu amigo fique tranquilo acontece veja daqui a pouquinho eu posso estar atendendo você lá para a gente fazer uma chamada pelo Google Meet e ver a sua questão para tratar isso hoje é o Brennan colocou aqui de novo eu não posso ver suas lives não pelo jeito ver você pode pode mas você pode ficar aqui agora você ficar brincando aqui na live e perto tentando tirar a paz dos outros isso mostra que você realmente é um peseudo um peseudo especialista ao invés de mudar de nicho seria melhor fazer outro canal investir nos dois perfeito é o mais recomendável 27 pessoas na live 27 pessoas 27 vamos botar essa live para chegar a 50 é difícil uma vez ela bateu 100 pessoas aqui outra coisa que eu vou pedir a vocês quem quiser deixar um super stick um super set um valeu demais fica à vontade vou responder aqui a pergunta do meu amigo fazer dois canais é mais interessante do que mudar o nicho da live ou da live do canal quando você muda o nicho você prejudica quando você cria outro canal você pode utilizar até aquele canal que já está em ascensão e atrair um público para o seu novo canal foi exatamente o que eu fiz no outro canal eu já abordava temas sobre crescimento de canal ajudei muita gente em relação a crescer canal em relação a descense não focava muito eu focava mais no outro em ensinar questões de crescer canal no youtube e ajudei muitos canais só que aí eu percebi que lá no outro canal tinha público diverso e aí eu disse agora eu vou focar em um projeto que vai ser só youtube marketing eu vou focar em crescimento de canal e vou focar no adsense certo usar toda a minha experiência que é nesse canal aqui e deu super certo é claro que eu acabei com isso deixando um pouquinho o outro canal de lado para focar nesse aqui porque eu vejo que esse canal aqui acaba de alguma forma sendo aquele canal que eu tenho me identificado mais é claro que eu não esqueço o outro porque no outro tem a essência tem o início tudo está lá então o ideal meu amigo é dois canais eu criei um canal por exemplo o tixo isso serve até para o tixo você quer por exemplo ter um canal diferente do que você tem com vários nichos pega dentro do seu canal um nicho que você diz assim um tema que você vê que tem bastante visualização bastante alcance e você cria um outro canal com aquele tema com aquele assunto é o woodwork qual o valor mínimo que você precisa ter na receita do youtube studio para ser enviado para o adsense você não precisa de valor mínimo qualquer valor certo a partir de um real de um centavo de a partir de um real não um dólar né um centavo de dólar a partir de qualquer valor que você gere no youtube studio ele vai para o adsense o que existe de diferença é que não vai por exemplo você ganhou lá hoje no youtube studio aí hoje mesmo vai para o adsense não você ganha o mês todo e esse valor vai para o seu adsense no mês seguinte do dia 7 ao dia 12 por exemplo agora a gente teve até dia 12 do dia 7 ao dia 12 o carregamento no adsense dos ganhos que você teve em novembro você trabalhou de 1º a 31 de novembro e os ganhos foi agora para o adsense os ganhos que você tem de 1º de dezembro até 31 de dezembro vai para o adsense do dia 7 ao dia 12 não vai para o adsense várias vezes ao mês somente uma vez e nesse período seria interessante o mínimo ser pelo menos 10 dólares para ser enviado do youtube para o adsense para as pessoas que acabaram de monetizar já ter o envio da carta mas é feito assim na verdade deixa eu explicar para você o de orque você monetizou há poucos dias né eu acho que eu falei com você também no whatsapp teve uma questão assim deixa eu explicar para você aqui antigamente quando você para você receber a carta do adsense do google para fazer a verificação de endereço você tinha que ter 10 dólares dentro da sua dentro da sua conta de adsense a partir do mês de fevereiro você não precisa ter 10 dólares no adsense você tendo 10 dólares no youtube studio a sua carta já é enviada isso está a sua carta enviada quando você tem 10 dólares no youtube studio certo então já é enviado porém o ganho do e o estúdio ele só vai para a adsense nesse período que eu falei que é do dia 7 ao dia 12 no mês posterior aos ganhos que é quando o sistema permite você cadastrar a forma de pagamento lá nordeste no topo fc de jauma tu acha que esse pagamento de dezembro cai em qual dia antes do natal se você utilizar a hans que eu acredito que sim se utilizar o banco inter pouco provável se utilizar o remesso online a probabilidade é razoável apesar que o remesso online já comunicou a todos que devido ao feriado de natal pode ocorrer atraso nos pagamentos e ser processados a partir do dia 26 agora se você quiser receber pela hans que a hans que tem um processamento mais rápido eu não estou aqui puxando sardinha para hans que eu estou falando de algo muito real porque quando você cadastra na hans que ela manda para a sua conta de pagamento a conta que você vai receber no final um centavo de real para confirmar para ver se a sua conta realmente está tudo ok então estando a sua conta com tudo registrado tudo certinho seu pagamento sendo enviado pelo Google dia 22 que vai ser esse mês assim eu mostrei até aqui em uma live o pagamento do Google dia 21 ele é processado a nível mundial ele é processado é enviado é feito o desconto dos 30% que é mandado para o governo americano e aí fica aquele valor lá como pagamento pendente quando chega dia 22 a partir da manhã do dia 22 o Google dispara um e-mail para nós criadores e diz assim seu pagamento foi emitido a partir do dia 22 pode acontecer que seja até dia 26 mas geralmente dia 22 nós vamos estar recebendo esse e-mail se a plataforma de câmbio seja ela remessa online seja ela banco inter a hans que ou rendimento ela notifica ou seja ela diz ao Google acabei de receber a ordem de pagamento porque precisa ser uma plataforma muito dinâmica nessa questão por que tem que ser dinâmica nessa questão tem que ser plataforma que realmente trabalhe com câmbio e não bancos que não tem muita experiência com câmbio o banco tem muito lidar com aquela interação com o cliente do dia a dia ali com agência com empresa até com pessoa física mas não com câmbio então se você utilizar corretamente uma plataforma de câmbio a probabilidade de você receber dia 22 que 23 não tem pagamento 24 não tem pagamento 23 é sábado 24 e domingo 25 feriado mundial não há pagamento dia 25 então os pagamentos só serão processados a partir de 26 e 27 e se você utilizar uma plataforma que seja rápida nesse procedimento você recebe por que eu falo que a hans que é rápida a hans que ela manda o pagamento para você às vezes em minutos depende do seu cadastro se você faz o cadastro seguindo as minhas instruções as minhas orientações dia 22 agora de novembro 27 pessoas receberam o pagamento dia 22 enquanto está todo um lá no grupo do whatsapp reclamando que não recebeu o pagamento do íntegro e alguns dizendo que ainda faltava receber a notificação do remesso online porque o remesso online você tem que fazer o que entrar lá e fazer o pedido para ir para a tua conta a hans que você pode deixar no na autorização também manual mas só que você tem a autorização a autorização não o pagamento automático esse pagamento automático facilita muito e antes do dia 20 eu vou fazer aqui um treinamento para vocês ensinando como preencher a invoice eu fiz um vídeo aqui falando o que é invoice e muitos criadores de conteúdo ignoram esse termo porque não sabem o que é o invoice é um documento que toda plataforma de câmbio pede a minha a você o remesso online solicita o íntegro em alguns casos também solicita o banco rendimento solicita e o que é o invoice o invoice é um documento comprobatório que o banco precisa para confirmar ao google as suas informações por exemplo o google mandou o pagamento chegou na na hans que se eu tenho uma invoice pronta a minha já está pronta lá a probabilidade de eu receber é mais rápido porque porque a hans que não precisa mandar nenhum e-mail para mim dizendo mande a sua invoice o que é a sua invoice é um preenchimento automático que a gente faz inclusive no remesso online não é coisa da hans que não ali o remesso não diz assim que você precisa preencher aquelas informações ali você coloca a origem do pagamento mesmo ele sabendo você tem que colocar a estimativa daquele do pagamento o motivo daquele pagamento é uma forma de nota fiscal porque para Estados Unidos não tem nota fiscal então nos Estados Unidos o termo para nota fiscal é invoice e nós emitimos a invoice para todo pagamento internacional para qualquer banco para qualquer plataforma então quando você já deixa isso pronto você já deixa isso pronto você se antecipa as pessoas que receberam o pagamento da hans que elas não precisam nem preencher e isso dá para preencher gente em dois minutinhos não é coisa complicada não é coisa simples é online ali preencheu já mandou tudo online a hans que já deixa prontinho ali quem já recebeu o pagamento da hans que tem uma forma lá em configurações que você vai em deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês alguém quer ver isso aqui se quiser deixa um por gentileza aqui deixa alguma informação aqui para colocar deixa eu ver aqui Brenny mas quando for mudar do remessa para do remessa deixa eu ver aqui do remessa para hans que prejudica alguma coisa no Google AdSense não não prejudica nada não Brenny você pode mudar até dia 20 não tem prejuízo nenhum deixa eu colocar aqui para vocês vou ver se eu consigo compartilhar aqui eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando sobre essa invoice que é um preenchimento muito interessante para quem quer receber seu pagamento sem precisar estar preenchendo ali porque quando os bancos solicitam e quando chega final de ano é muito frequente eles solicitarem esse invoice que é para você mandar para o Google e aí atrasa às vezes e é uma complicação e já é uma forma de atrasar a gente já sabe que é isso deixa eu tentar carregar aqui que eu vou tentar trazer aqui para vocês essa informação de invoice porque eu gosto de estar trazendo muito de forma prática porque fica melhor aprendizado deixa eu olhar aqui o chat Henrique bom dia meu amigo Sérgio meu canal estava indo bem um vídeo pegou 13 mil visualizações agora os vídeos estão pegando entre 180 e 150 não entendo você tem alguma dica Djalma Sérgio você tem que primeiro analisar o que é que ocorreu no canal primeira coisa que você tem que fazer é parar e estudar o que foi que você fez foi mudanças de tags foi você fazer algum ajuste foi você fazer alguma adaptação do tipo por exemplo eu vi a dica de alguém aí eu vou lá e vou fazer aquilo que alguém mandou porque estava acontecendo muito essa essa novidade ultimamente né nas plataformas o pessoal estava fazendo o seguinte olha vamos não vamos utilizar tags aí todo mundo não utilizava o ideal é que cada um gente faça aquilo que for mais adequado para criar modismo para não ter problemas para não ter esse tipo de situação parecida com a sua não estou dizendo que é a sua situação mas pode ter sido alguma coisa no período aí no fazer e você não está conseguindo lembrar exatamente o que é que você fez então tenta buscar tenta buscar tenta entender qual foi o procedimento qual foi a atividade diferente que você tomou aí e que causou esse tipo de prejuízo tá então as estatísticas é o melhor lugar para você olhar deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente eu volto lá ver o chat tá vendo aqui quem já recebe pela Ransky tem essa opção aqui ó invoices automáticas ok pessoal é só você ir aqui ó quem recebeu mês passado o link de indicação tá aqui eu acabei de colocar fica à vontade para se inscrever no meu link vai estar também apoiando o meu canal tá dessa forma tá aqui ó vou botar aqui novamente é quando você deixa aqui ativado tá vendo que eu ativei aqui acho que você tá acompanhando aí eu tô em outra tela lá mas eu acrescentar aí eu desço aqui ele vai pegar o seguinte ele vai pegar as informações do Google que é o pagador é tem as suas informações ali de acordo com o seu cadastro você clica aqui em continuar e você só faz isso aqui ó por exemplo já tá preenchido aqui ó que qual o serviço prestado YouTube é conte um pouco sobre o seu serviço eu crio conteúdo para YouTube isso aqui já tinha preenchido é só eu clicar aqui em automatizar eu deixo esse esse formato de recebimento automático e com isso eu não tenho problema o Inti não tem essa ferramenta e a o o remesso online também não tem tá bom então é uma sugestão que eu estou dando aqui para vocês é fazer esse ajuste aí tá quem tiver dúvida me chama no WhatsApp primeiro comentário fixado para ver o que que eu posso fazer é ok Brenner deixa eu ver aqui últimas notícias BRD já um outro canal que eu tenho levou uma penalização na monetização por conteúdo reutilizado nesse mês de dezembro recebo algum dinheiro provavelmente não meu amigo é quando o canal ele é punido por é conteúdo reutilizado o seu valor ele é retido ele fica lá no Google AdSense porém ele não é processado o pagamento só é processado o pagamento após você conseguir fazer é a remonetização do canal depois que você remonetizar o canal esse valor ele vai ser processado mas enquanto você não remonetiza ele não é pago não é deixa eu ver aqui Jesus Deus Espírito Santo e já me ajude quando vou fazer a verificação é o documento no Google AdSense não carrega e sai da tela de envio de documento pronto eu sei qual é o problema você deve estar fazendo pelo celular e provavelmente você está tendo essa falha você pode tentar utilizando o navegador do celular se não conseguir na forma normal você pode utilizar a aba anônima e a outra sugestão que eu posso estar te dando para essa questão é fazendo de um outro equipamento caso você tenha dúvida primeiro comentário fixado está aí o meu contato para você falar olha gente eu estou ajudando todo mundo esses dias pelo WhatsApp então aproveite esse momento que eu estou tendo essa flexibilidade que não está fácil também mas eu estou tentando aí ajudar da melhor forma possível porém tem casos que eu não posso pegar de forma gratuita eu tenho que ser claro com vocês tem casos que eu posso ali dizer faça isso tal tal mas tem casos para demorar uma semana duas semanas eu lidando com a questão tem casos que leva até meses porque eu vou acompanhar a pessoa do processo inicial até o processo final e aí eu tenho uma consultoria especializada para essa questão então para essa consultoria você pode também falar no meu WhatsApp agora também não custa você chegar lá no WhatsApp e dizer já eu preciso de ajuda você pode me ajudar eu vou analisar a sua questão e vou lhe dizer se posso lhe ajudar ou não 99% dos casos sim chega lá com tranquilidade que a gente resolve tem o nosso grupo do WhatsApp e outra coisa se a pessoa já tem pagamentos a receber ou vai receber pagamento eu posso também estar fazendo isso e a pessoa se cadastra no meu link de indicação da Hansk acaba ficando tudo igual vamos dizer assim é claro que o meu trabalho como profissional não pode ser desmerecido tá então ajuda aí ajuda aí o criador de conteúdo porque eu estou ajudando vocês eu estou ajudando vocês a ganhar dinheiro também preciso ganhar dinheiro concorda é exatamente estou ajudando o pessoal a fazer dinheiro então o pessoal tem que me ajudar e quero aproveitar já para mandar aqui um agradecimento especial eu já vou ver o chat que tem perguntas muito top aqui que eu vi e eu vou responder todos vocês mas eu quero mandar um agradecimento especial para todo o pessoal que fez assinatura aqui no canal aos assinantes do canal tem pessoas que eu nem sei quem é e faz assinatura eu quero agradecer assim de coração ao Mito Guiz obrigado muito obrigado membro colaborador aqui do assinante do canal tecnologia mundo obrigado meu amigo né ele é esposa com o seu canal família 4a o droide tutoriais obrigado família 4a já tem meses né que está aqui como assinante o BMJB que é um canal de um amigo que me parece que ele está esqueci o nome do país não sei se é Holanda minha amiga Nilza Medeiros obrigado meu amigo Eric do Dicas Eric que tem três meses já de assinante sempre renovando a assinatura é o canal Lamaga Del Sabor que é um canal em espanhol que é um canal de culinária muito bom meu amigo Júlio Oliveira o Júlio salvo engano é aquele de no Japão né que tem um canal no Brasil é o Elvis Alencar que também sete meses assinante do canal o DS Drone JS Drone sete meses de assinante meu amigo Jartov que sempre está aqui apoiando do Hebraico Raiz e meu amigo é Jonathan do canal Negócios da China Shopee Aliexpress com oito meses assinante aqui do canal esses que tem alguns meses já tem aqui a estrela amarela é alguns que tem estrela azul azul forte outros verde que são os mais antigos tem aquela estrela lá amarela que tem o tempo como assinante aqui do canal então se você quer apoiar o canal gente também tem essa forma de você também estar clicando aqui embaixo no chat e deixando o seu apoio com super chat super chique valeu demais ou se tornando assinante do canal você cresce eu cresço você fica feliz porque tem dicas que ninguém dá porque assim vamos falar a verdade o YouTube está cheio de gente com dicas de opinião que é dica de opinião hoje eu vou ensinar você a crescer seu canal no YouTube o cidadão leva uma ou duas horas ensinando você a crescer o canal você participa de 30 40 lives dele você assistiu os vídeos dele todo e você não cresce o teu canal aí você pega faz algo simples e você cresce o teu canal por quê? porque na verdade não existe uma receita pronta para o crescimento é óbvio que você precisa estar atento àqueles que fizeram o caminho antes de você aqueles que fizeram o caminho antes eles podem dizer para você se o caminho foi fácil se foi difícil ou se você pode pegar de vez em quando alguns atalhos para você alcançar melhores resultados ou você seguir aquela linha reta então tem essa questão porém eu sou muito preocupado com essa questão por exemplo hoje você vai crescer seu canal no YouTube e eu não vejo ninguém crescer o canal com essas dicas eu estou sendo muito franco sobre essa questão tá? e eu dou dicas também de crescimento de canal mas eu não preciso não quero ser vamos dizer assim hipócrita nessa questão tá? não existe receita pronta se existe receita pronta para crescimento de canal os canais oficiais do YouTube quais são os canais oficiais do YouTube? o crieiro YouTube o canal é que se perde YouTube o canal a decência oficial do YouTube os canais do YouTube estou falando canal criado pelo próprio YouTube eles teriam milhões e milhões de visualizações e milhões de inscrições porque é o canal da plataforma e você vai lá e não é bem assim então não existe uma receita pronta concorda comigo? então muito cuidado deixa eu dar uma olhada aqui no chat tem coisa boa aqui muita pergunta legal lei praticada Djalma eu não consigo fazer me chama no WhatsApp a gente vai resolver isso aí tá? Jean abraço Jean eu estou na espera para ser liberado novamente a minha análise novamente dia 21 de janeiro para poder fazer tudo de novo na minha monetização é um tempo Jean para você ir trabalhando o seu conteúdo melhorando o processo criativo experimentando algumas coisas no teu canal analisar as suas estatísticas não é fácil eu sei gente que essa perda da monetização é algo que praticamente tira o nosso chão porque a pessoa está trabalhando ali meses tem gente que trabalha anos no canal e quando tira a monetização tira dela a receita tira dela um pouquinho o sonho mas vai dar tudo certo meu amigo Jartov foi o que fiz deu dois canais um público direcionei para o outro agora já estou no planejamento do terceiro canal parabéns meu amigo isso aí olha que estratégia sensacional certo? já tem um canal monetizado o segundo será no mês que vem olha já vai monetizar o segundo canal Jartov meu Deus olha aí gente sensacional tá vendo? a gente ouvi esse tipo de notícia é algo que a gente fica muito feliz e eu lembro que o Jartov quando ele chegou aqui ele não perdia uma live minha eu fazia live a noite ele estava na live eu fazia live durante o dia ele estava na live eu fazia live de manhã ele estava na live sempre aprendendo Camila Capri obrigado Camila grande abraço minha amiga eu quero que você se aprofunde no ADS no EDIS para a gente aprender a fazer propaganda eu sei o do EDIS um pouquinho até para fazer para mim mas é uma área que eu gosto não gosto muito mas eu sei bastante do Google Ads mas eu gosto mais de trabalhar com Google Adsense mas eu vou acabar mexendo porque Google Ads e Google Adsense eles são interligados é como se fossem irmãos o Google Ads e o Google Adsense eles não são tão separados tão distantes um não vive sem o outro deixa eu ver aqui toda hora chega um comercial aí tá aparecendo canal de televisão deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui o comentário é o Gwyn Comédia tudo bem Gwyn eu tentei comprar um superchat mas não conseguiu por quê? te pedi uma senha mas não sei se era do e-mail é porque você tem que estar logado no seu e-mail você tem que estar logado mas aí você está logado no seu e-mail deve ter pedido alguma informação de cartão coisa parecida para você pagar Francisco Ideia usou meu amigo Francisco obrigado meu amigo você nunca mais falou comigo no WhatsApp você estava com as dúvidas no seu canal lembro que eu falei com você meu novo número do WhatsApp é esse que está no primeiro comentário fixado viu gente aquele número antigo eu não tenho mais não tá só o do Vivo Vivo não você vai conseguir diferenciar porque tudo hoje é igual né mas o 71 está funcionando o 71 996050649 e já o 93016625 não é mais meu José Silva Coleção obrigado meu amigo grande abraço José aí acompanhei durante um tempinho aí passamos algumas orientações e está aí com o canal dele monetizado é salvo de já uma é o Aroque é Aroque ou Haroque ML Game Tixio Carvalho vou sair vai lá meu amigo grande abraço é já lhe chamei no WhatsApp obrigado meu querido daqui a pouco eu vejo lá Nordeste no Topo FC eu entrei no seu link mês passado obrigado meu amigo parabéns você já recebeu o seu pagamento mês passado se recebeu então você recebeu aí eu acho que estou lembrando de você você é juninho não acho que não né acho que não Francisco tudo bem ótimo Francisco Bruno Irlan Fitness tudo bem Bruno é parece seu canal aí é uma bula bom nicho viu pelo nome aqui eu já percebi boa tarde já estou na primeira tentativa de receber a carta do Google AdSense preciso esperar acabar a terceira tentativa e após a terceira semana para preencher o formulário o pagamento está retido ô Bruno me chama lá no meu WhatsApp para eu te ajudar tá no primeiro comentário fixado tá não vou te cobrar nada vou só pedir para você se cadastrar no meu link da Hans que eu não estou pedindo nada demais gente é só é aquela coisa você me ajuda eu te ajudo tá eu ajudo vocês e vocês me ajudam porque tem que ser assim é uma troca eu aprendi porque eu estava sendo muito bobo eu estava perdendo muito e eu estava me desgastando demais eu tive agora que investir em internet eu tive que fazer uma reformulação aqui eu tive que investir no fundo nenhum é esse aqui não nós vamos ter aqui em breve e também outras coisas mais a cadeira game que eu ganhei está chegando eu ganhei uma cadeira game vocês sabem disso né é vou ficar porque a minha cadeira a minha cadeira game é essa aqui ó gente é a cadeira da sala de jantar de sala de almoço da minha mãe essa vocês estão vendo aqui é essa cadeira tá mas dá para trabalhar direitinho o que não pode é ter desculpa tá criador de conteúdo que bota desculpa não sai do lugar que ele fica eu não vou criar vídeo hoje porque eu preciso comprar um macbook eu não vou criar um vídeo porque eu preciso ter uma câmera de alta resolução para com isso eu não vou criar vídeo porque eu não tenho um microfone um fai fai igual o de já para com isso eu gravei vídeo durante sete anos seis anos perdão seis anos utilizando somente o celular a câmera do celular o áudio do celular e a edição do celular é claro que eu tinha o Chromebook na época mas eu não utilizava para isso porque eu não gosto muito para fazer algumas coisas nele somente para live mesmo tá então vamos lá então Bruno me chama no WhatsApp Bruno que eu vou te orientar direitinho como você falou aqui que está na primeira tentativa então você tem que lembrar o seguinte se o Google mandou é a primeira o primeiro envio se você pediu o reenvio aí tem dois envios aí agora você tem que ter mais dois ou seja mais duas solicitações suas para completar quatro solicitações e a partir daí o sistema permite essa verificação utilizando o formulário ó gente é uma coisa sensacional eu não sei se vocês têm a sensação de ver o seu AdSense todinho ali com dinheiro que eu já vi te passei por isso e você está lá o ganho e você não pode mexer no seu pagamento aí você entra ali coloca o código PIN e você vê que o seu dinheiro é pago e a coisa a notícia boa Bruno que quando o dinheiro deixar de ser retido se você tiver mais de 100 dólares na conta ele é pago ele é pago em até 72 horas pelo Google tá Gabs Play posso excluir e repostar um vídeo após alguns dias para ver se melhoram os resultados não 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 isso aqui é uma prática Gabs que muita gente fez e fazia e deu muito problema e está dando quando você posta um vídeo esse vídeo ele fica com um IP um ID único IP não ID único que é uma identificação única todo vídeo tem uma identificação única quando você vai lá e exclui esse vídeo ou você priva esse vídeo automaticamente o sistema do YouTube entende que você perde alcance recomendação porque lembra que eu falei que o YouTube ele não recomenda canal o YouTube ele recomenda o que? vídeo então se o YouTube ele recomenda vídeo e não recomenda canal e suponhamos que nesse vídeo seu você tem 10 mil visualizações certo? e aí aquelas pessoas chegaram naquele vídeo se inscreveram de 10 mil visualizações suponhamos que você alcançou ali 100 inscritos você acaba automaticamente dizendo para aqueles inscritos de uma forma automática que você não tem mais conteúdo para ele automaticamente quando você fazer novas postagens o Google o YouTube ele passa agora a não mandar o seu conteúdo como ele mandava antes para as mesmas pessoas porque porque você mesmo fez essa limitação então quando você exclui vídeo quando você priva vídeo no canal você acaba diminuindo o alcance do canal então não é o ideal a fazer ok? Sérgio monetizar até que não monetizar até que não é tão difícil concordo mas o problema é ganhar dinheiro tem que ter visualizações Bruno me chama no WhatsApp tá? já me chama lá que a gente vai conversar direitinho vou te acompanhar aí eu não sou o pessoal tem medo de mim diz que eu sou muito brabo eu não sou não viu? eu não sou brabo não Bruno mas você é fisiculturista eu acho que é fisiculturista misericórdia o homem deve ser bravo também mas não sou bravo não eu sou tranquilo eu só sou chato assim se eu estiver ajudando e a pessoa não está tendo interesse aí eu deixo a pessoa para lá mas me chama lá para a gente ver o que pode ser feito nessa questão aí tá? mas me parece que a sua questão é de aguardar mesmo e eu sei que realmente gera gera muita ansiedade mesmo porque é complicado voltando aqui a questão do Sérgio realmente ter visualizações no canal depois de monetizado é um problema e o que acontece muito e a gente precisa falar é que nós enquanto criador de conteúdo nós erramos em uma questão a gente começa com muita velocidade e quando monetiza a gente diminui a velocidade o ideal é aumentar essa velocidade é aumentar o ritmo é aumentar a postagem é aumentar é claro sem perder qualidade tá? sem subestimar a importância da qualidade mas eu estou falando que a gente está no caminho da monetização o que é que a gente faz é bonito esse bonitinho né gente? não é bonitinho? ela é bonita mas não gosta de usar não porque ele chama muito muita atenção aí eu estava no evento aí estava no dedo quando eu cheguei comecei a live aqui eu percebi eu vou tirar daqui porque chama muita atenção mas vamos lá quando a gente está no caminho da monetização a gente se preocupa em ter horas aí a gente quer ter inscrito a gente quer ter horas a gente quer ter visualização a gente quer ter bastante engajamento quando a gente alcança 4 mil horas eu não vou falar nem das 3 mil nesse momento as 4 mil horas aos mil inscritos monetizou aí a gente faz assim ó agora vou ganhar dinheiro com o YouTube na verdade é agora que você precisa aumentar mais ainda o seu trabalho por quê? porque o seu trabalho agora ele é rentável antes o seu trabalho vamos supor que era o um trabalho porque por gostar você fazia por gostar mas quando o seu canal monetiza você já começa a fazer agora como oportunidade de negócio porque assim longe de nós a hipocrisia longe de nós a hipocrisia mas vamos levar em consideração alguns pontos algumas coisas que acontecem muito tem gente que faz assim eu não me importo com a monetização para com isso porque eu tenho certeza que a pessoa se importa com a monetização sim se a pessoa não se importa com a monetização não se importa com ganhos por que então ela se inscreveu no programa de parcerias do YouTube? não precisava se inscrever certo? porque assim de qualquer forma nós estamos monetizados porque nós precisamos de dinheiro de receita nós precisamos pagar as nossas dívidas então a gente precisa levar muito a sério essa questão tratar isso de uma forma responsável porque muita gente vem com hipocrisia e fala ah esse negócio de monetização eu não estou preocupado com o dinheiro está sim está tão preocupado com o dinheiro está tão preocupado com o dinheiro está tão preocupado com a monetização que 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 a pessoa monetizou o canal então é claro que você não tem que ficar focado 100% no dinheiro o dinheiro ele é consequência até para você não me interpretar mal e depois não sair daí por aí eu sei que não é o hábito seu mas não sai por aí que eu falo assim criar aquela ideia errada acerca do que eu estou falando então o que eu quero dizer com isso o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa entender uma coisa o youtube ele é uma plataforma de hobby você pode colocar o que você gosta de colocar mas se você unir o útil ao agradável o que é unir o útil ao agradável é você é você e deixa eu dar uma privada no grupo do whatsapp porque eu acho que é necessário além do privado hoje não vou deixar para ver até onde o pessoal vai é se você unir o útil ao agradável postar o que você gosta mas dentro de uma possibilidade de tornar aquilo rentável você no final das contas vai ter uma receita para você manter até o seu próprio hobby a pessoa por exemplo que tem um canal de viagens ó que maravilha tá então ela tem um canal de viagens de passeios de turismo ela pode utilizar o que? a monetização do canal a monetização de afiliados para fazer o que? bancar suas próprias viagens eu conheço um rapaz que ele aqui do youtube muito conhecido aqui por vocês a maioria dos criadores de conteúdo como nós pequeno conhecemos esqueci o nome dele agora mas a gente chama ele de o verdinho do youtube quem lembrar o nome dele aqui cita aí para mim por favor que eu sei que a maioria vai lembrar a gente chama ele de o verdinho é Tiago Maciel lembrei Tiago Maciel Tiago Maciel ele tem um canal ele viaja muito ele viaja muito e eu acredito que ele sempre faz parcerias com pousadas com restaurante com hotéis porque está dentro do nicho dele então ele vai ali visita as praias visita os hotéis e quando você faz isso você está tendo autoridade tendo autoridade no seu canal e você ao mesmo tempo está rentabilizando o seu canal e não gastando com coisas que o próprio conteúdo seu pode manter deixa eu voltar aqui porque toda vez que o pessoal posta alguma coisa ela recebe uma notificação e eu já acho que é uma coisa mais sabe e aí me atrapalha eu já falei isso no grupo lá mas o pessoal não me ajuda nessa questão deixa eu ver aqui casinha da Mari de já omitir uma dúvida é possível ter duas contas no Google AdSense com o mesmo e-mail? não mas eu vou explicar e sim é não e sim e vou explicar porque quando entro no Google pagamentos aparece duas vezes o meu número pub os dois iguais vamos lá veja só dentro de uma conta de extensão AdSense eu tenho que contextualizar porque isso aqui é um assunto amplo e realmente muito questionável e as pessoas precisam entender e você trouxe uma pergunta excelente dentro da conta de pagamentos dentro do YouTube lá tem a conta de pagamentos AdSense Brasil e conta de pagamentos YouTube Brasil a conta de pagamentos AdSense Brasil é uma conta para sites e blogs se você for monetizar da sites e blog a conta YouTube Brasil é onde você vai gerenciar a configuração do ganho da monetização do seu canal é onde você vai visualizar o seu canal quanto a pergunta original se é possível ter duas contas no mesmo canal existe casos que sim e existe casos que sim mas quando existe esses casos a conta da duplicidade e é muito raro acontecer isso é quando a pessoa encerra de uma forma intempestiva a conta ou seja encerrou de uma forma errada e criou uma outra conta AdSense por cima é uma coisa muito rara e quando acontece isso aí é preciso pedir ajuda ao suporte ou adicionar um e-mail administrador e desvincular o e-mail principal para que o sistema entenda que aquela conta AdSense não é mais vinculada àquele e-mail principal mas no seu caso pelo que eu estou entendendo se trata de uma questão de conta de pagamentos AdSense Brasil que é de site e conta AdSense YouTube que é normal você ter essas duas informações dentro do seu AdSense tá bom deixa eu ver aqui outra questão se ficou dúvida fala aí porque eu coloco aqui o AdSense para clarear para vocês alguém falou Giovanni não tem o Giovanni também mas não é Giovanni não é o Thiago Maciel a gente chama ele de verdinho do YouTube é muito conhecido o Thiago Maciel que faz fazio faz muita live eu participava todas as lives dele mas depois não consegui o Dvideos tudo bem acho que é Dvideos a pronúncia né olá me inscrevi para monetização faz seis dias que não tive a resposta da análise essa demora é normal se a análise leva de um dia até mesmo semanas tá então é bem normal se o seu canal ele é um canal nichado ele tem um tema único uma abordagem única a resposta ela é mais rápida então vai depender muito da abordagem do seu canal do contexto do seu canal existe casos na monetização que o canal ele precisa passar por vários revisores que foi igual o canal do aquele amigo lá do nosso grupo esqueci o nome dele agora tô com a memória muito ruim o dele levou parece dois meses para monetizar quem lembra dele é o esqueci o nome dele agora rapaz depois eu lembro levou dois meses para monetizar porque o conteúdo dele não estava nichado tinha muito conteúdo diverso e aí quando acontece isso os revisores precisam discutir a questão porque um revisor pode dizer que aprove e outro não isso infelizmente existe não é somente um revisor para alguns casos pode acontecer que sejam vários revisores para você ter ideia no Google ele tem 20 salvo engano 22 mil pessoas que fazem o processo de análise de canais no mundo tá eu sei que são muitos canais mas são 22 mil pessoas primeiro quem revisa é o sistema que faz aquele filtro inicial e depois vem uma pessoa para fazer uma revisão rápida nessa revisão a primeira coisa que eles vão olhar são os vídeos mais visualizados são os vídeos com mais horas os shorts estão inclusos nessa questão vão olhar o tema do seu canal vão olhar se você tem um vídeo de destaque que é aquele vídeo que você apresenta o seu canal isso é muito interessante inclusive para canal Dark é muito importante que utilize e o que mais que ele vai olhar e os metadados que são metadados estão lá na descrição dos vídeos que não vai olhar todos os vídeos inicialmente e está também na descrição do canal visto que você tem que estar com metadados de acordo com a política de monetização e as diretrizes da comunidade YouTube e não esqueça que a comunidade dentro do canal ela agora também é analisada igual todos os demais conteúdos deixa eu olhar aqui o deixa eu ver aqui Francisco isso é verdade amigo com certeza se você não postar você não vai ter renda tem que postar tem que trabalhar José Veraldo é verdade eu estou ansioso para pegar meu primeiro dinheiro do YouTube entre em contato comigo meu amigo que eu vou verificar sua situação se for o caso você já recebe seu pagamento por esses dias caso esteja retido em alguns casos gente ontem mesmo nós já lidamos com a questão do amigo lá de Pernambuco esqueci o nome dele agora não sei se está aqui na live e o pagamento dele já está em andamento pode sair hoje ou segunda-feira Camila também faço passeios isso aí Camila e dá viu Camila para você utilizar passeios e você criar uma relação com donos de pousadas de restaurante e você indicar pessoas para esses lugares porque quem assiste quem consome conteúdo por exemplo de viagens de passeios são pessoas que realmente gostam disso e são pessoas que estão planejando fazer isso por exemplo agora é hora dos canais de viagens tem uma alta né o Gabsplay não acho vergonha fazer youtube por dinheiro exatamente não é uma vergonha eu tinha vergonha não vou negar para vocês no início quando falou em monetização eu fiquei meio assim receoso né porque todo mundo falava fazer conteúdo por amor fazer conteúdo por amor mas depois eu fui internalizando eu estou falando isso há sete ou oito anos atrás eu fui internalizando que até o nosso trabalho o nosso trabalho cotidiano seja qual for a profissão que você tem de tanto você fazer de tanto você estar nela você acaba gostando de fazer aquilo não é isso você acaba se apegando ao seu trabalho e isso não significa que você vai abrir a mão da remuneração porque a remuneração é que realmente vai manter o seu trabalho é que vai manter você o seu padrão de vida a sua condição de vida então tem que focar no ganho Bruno Irlan YouTube é muito bom eu também concordo com você além de receber com uma licença você pode vender infoprodutos exatamente o YouTube tem uma flexibilidade agora o ideal é saber usar o que acontece que muita gente não sabe usar aí tem gente que quer usar de qualquer forma mas é uma plataforma e o Bruno ele pontua aqui de uma forma muito positiva criar uma marca exatamente ou até ganhar dinheiro como afiliado eu hoje Bruno não ganho muito dinheiro com monetização não meu canal aqui ele rende em média 100 e 150 dólares por mês mas é um canal pequeno então está no início está rendendo essa monetização esse aqui esse canal mas assim eu ganho dinheiro com o YouTube de outras formas é com a minha consultora é com a minha consultoria essa semana eu fiz uma consultoria gratuita para uma pessoa foi para minha amiga Malu posso falar o nome dela Malu Anciloto ela tem um canal Dicas da Malu Anciloto ela está lá em Portugal uma brasileira que está em Portugal ela está sempre na live ela deve estar quietinha ouvindo e depois a Malu me mandou um pix que me deixou surpreso porque assim eu não cobrei nada da Malu eu não combinei nada de preço eu vi a situação dela e que precisava de orientação é claro que eu não estou aqui abrindo para que eu vou conseguir ser o guarda-chuva para todo mundo porque eu não consigo dar conta gente tá mas assim ela entrou em contato comigo e eu fui assim fazendo com ela para ela fazendo fazendo quando foi há uns três dias ela até perguntou no grupo disse eu mandei uma mensagem no seu PV que eu vou olhar ela pedindo meu pix e quando ela mandou o pix que eu olhei chegou no momento que eu precisava assim e eu fiquei feliz que eu disse eu não esperava não esperava aquilo mas assim varia de pessoa para pessoa tem pessoas por exemplo que eu venho aqui e ajudo a pessoa nem sequer diz muito obrigado ela não tem pessoas que eu ajudo lá no WhatsApp e ela não se comporta nem dizer obrigado e às vezes ela vai lá até para o grupo do WhatsApp meu grupo meu grupo do WhatsApp ela chega para trezentos e poucas pessoas e ela coloca lá como se ela tivesse conquistado algo como se fosse ela sozinha que fez isso e na verdade ela estava toda travada não sei quantos meses travada na monetização a conta toda pipinada não saia do lugar mas ela quer o mérito só para ela eu não faço assim gente eu acho isso muito desonesto e quando a pessoa faz isso comigo eu fico muito atento porque eu sei que ele vai se comportar assim novamente e aí na próxima vez a porta para essa pessoa está fechada CBzona grande homem boa tarde mentiu na dúvida até 10 que você quiser se eu postar vídeo no YouTube fica assim porque senão eu fico muito mago quando faço isso meu rosto é meio assim tem que ficar assim de frente fica assim para ficar com a senão você sai da live misericórdia deixa eu ver aqui se eu postar um vídeo no YouTube e deixar privado por dois dias atrapalha no algoritmo ou é algo do tipo o recomendável pelo YouTube é você postar o vídeo como não listado certo o privado já não é uma recomendação da própria plataforma a plataforma não recomenda o vídeo privado é um vídeo que você não tem olha a Malu aqui gente eu acabei de falar nela gente eu falei de você agora Malu acabei você chegou essa aí foi boa acabei de falar da Malu agora não sei se você acabou ouvindo mas eu falei muito bem de você certo acabei de falar da Malu é 17h25 lá em Portugal boa tarde minha amiga acabei de citar aqui né você agora aqui no canal acabei de citar aqui na live grande abraço para minha amiga Malu grande abraço mesmo 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 é isso aí Camila muito bom acabou de chegar tá vendo então o que que acontece eu tava falando sobre vamos lá ver se eu lembro ah sim se atrapalha colocar o vídeo privado não é recomendável poste como não listado que é mais adequado porque o algoritmo vai fazer uma leitura ele vai cruzar todas as informações do seu vídeo vai ver se tem problema com direitos autorais vai ver se tem problema de questão de que daria strike é muito mais seguro do que você deixar o seu vídeo privado é claro que mesmo privado não impede o sistema do youtube fazer um filtro mas o filtro ele é feito com mais precisão com mais certeza quando você deixa o seu vídeo como não listado é obrigado meu amigo é Harok se eu estiver errando me perdoe é Harok ou é Harok ML Game é deixa eu ver aqui é fui a Guimarães e cheguei agora live inspiradora essa obrigado meu amigo grande abraço grande abraço sempre aqui eu aprendo muito com vocês você sabia as vezes o pessoal acha que eu estou aqui só para entregar conteúdo mas eu aprendo cada desafio que é minha é proposto cada vez que alguém chega aqui no whatsapp e diz olha eu estou com essa situação aí algumas situações para mim elas são desafiadoras né algumas situações para mim são novas aí eu vou olhar ali eu disse mas o que é isso eu nunca vi acontecer isso tá e aí deixa eu ver aqui uma coisa quando eu vejo isso é uma dúvida fora do meu dia a dia fora do meu cotidiano aí eu vou estudar até encontrar a solução as vezes eu vou conversar com o suporte e pergunto o suporte as vezes o suporte acaba não me dando a resposta que eu preciso a resposta que eu busco para aquela questão porque são questões pontuais em alguns casos e algumas coisas não são tão pontuais mas aí eu fico ali naquela busca incessante até ter a resposta se não tiver a resposta pelo suporte eu vou futucar futucar até encontrar que é aquelas coisas que não estão escritas e a gente tem que entender tem coisas que não estão escritas na documentação do Google o suporte por exemplo ele nos dá orientação com base no que está registrado então se não está registrado no Google na documentação do Google então de fato eles ficam com dificuldade de responder com dificuldade de nos trazer ali um feedback então existe muito 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 essa questão muito essa questão então as vezes a gente não consegue atender as pessoas da forma como quer no processo criativo mas de qualquer forma a gente compreende que todo mundo todo mundo todo mundo a gente tem alguém me ligou aqui mentirou raciocínio mas é normal bem normal bem normal então assim a gente entende que deixa eu ver aqui se eu volto meu Deus me perdi todo me perdi todo aqui me ajuda aí me ajuda aí deixa eu olhar aqui o chat alguém me ligou aqui eu não gosto de estar no WhatsApp lá no grupo alguém ligou aqui e aí eu me perdi todo vamos lá está cortando o som cortou o som foi malu voltou normal aí hum vê se melhorou a live aí gente like na live super chat está ativado super stick está ativado acabei de ver que ele ficasse ou seja membro está ativado magal viagens e dicas boa tarde meu amigo obrigado relíquia music se o vídeo tem direitos autorais mas o dono permite usar mesmo assim dar conteúdo reutilizado infelizmente essa pergunta sua aqui é muito boa pergunta interessante eu tenho gente deixa eu ver se eu encontro aqui para compartilhar com vocês um ebook o nome do ebook chama táticas olha eu criei esse ebook com base na minha experiência no processo criativo táticas para evitar conteúdo reutilizado e esse ebook ele ajuda ajuda a pessoa a compreender o funcionamento do conteúdo reutilizado e uma das coisas que eu abordo lá é ter muito cuidado com isso porque um vídeo mesmo autorizado por alguém mesmo autorizado por alguém mas já estando postado no youtube ou em outra plataforma ele pode gerar conteúdo reutilizado então assim por que Djalma porque reutilizado não é algo das diretrizes como assim sim sim e aí agora se sua mente bugou não bugou então vamos lá reutilizado não é algo das diretrizes bugou de novo mas direitos autorais não é da política do AdSense aí você agora bugou também vamos lá diretrizes da comunidade é como se você violasse as diretrizes ok conteúdo reutilizado política do Google AdSense quando a gente consegue entender isso nessa grandeza nessa amplitude nessa profundidade nessa largueza olha vou falar largura largueza ou largura se sei lá como for a gente consegue entender que não estamos lidando apenas com uma questão e não podemos olhar somente em uma direção então mesmo você sendo aprovado ali para utilizar aquele vídeo eu autorizar você utilizar essa live minha mas se você não colocar valor exclusivo vai dar reutilizado agora vamos lá para eu amenizar para você para resolver se você pega o vídeo que a pessoa lhe autorizou a pessoa diz você pode usar e agora você faz uma narração um comentário naquele vídeo uma reação você modifica aquele vídeo não apenas modificando com a edição porque a edição não é suficiente para tornar o seu vídeo exclusivo a edição é algo que para o YouTube eu falei isso ontem eu vou repetir edição não é algo importante para o algoritmo edição não é importante para o YouTube edição não é importante para o anunciante a edição é importante para o seu espectador é por isso que quando nós criamos conteúdo no YouTube nós precisamos olhar para três lados é três lados nós precisamos olhar o nosso lado enquanto criador nós precisamos olhar para o lado do anunciante que é quem paga o anúncio e nós precisamos olhar para a plataforma YouTube ok se não houver essa visão ampla que aqui a gente vê o anunciante no Google Ads que a Camila pede sempre para eu trazer um conteúdo sobre o YouTube Google no Google Adsense certo operando Google Adsense e nós enquanto criador utilizando aqui a plataforma postando vídeo e o YouTube na verdade é o centralizador com o Google ali que na verdade tanto o Google Adsense como o Google Ads como o YouTube é tudo do Google porém se você não olhar em todas essas direções você viola uma dessas diretrizes é por isso que quando nós estamos utilizando os produtos do Google nós temos vários documentos que assinamos nós estamos aqui utilizando o YouTube para nós utilizarmos o YouTube primeiro nós aceitamos os termos do que quem vai lembrar eu quero que você lembre comigo aqui agora quero que você coloque aqui no comentário vou incentivar você a responder o comentário desculpa quero que você responda antes de nós aceitarmos os termos do YouTube qual o primeiro termo que nós aceitamos existe um termo master e eu vou mostrar para vocês que até chegar a monetização nós aceitamos vários termos quero ver quem lembra antes de nós aceitarmos os termos do YouTube qual termos nós aceitamos e aí que muita gente é pega porque ela acha que não tem muitos termos que ela assinou mas ela assinou por muitos termos de forma digital cadê o chat o chat está parado quem vai lembrar pode chutar aí gente pode errar pode acertar qual o primeiro termo que nós de privacidade tem a ver com privacidade mas tem a ver com o dono de tudo nós aceitamos os termos do Google quando para nós chegarmos ao YouTube para nós chegarmos ao AdSense logo lá atrás quando nós criamos o nosso e-mail nós aceitamos os termos de privacidade os termos do Google os termos do Google nós aceitamos todos os termos do Google e as condições do Google depois que nós aceitamos termos de Google que a gente vai agora criar o nosso canal aí agora nós aceitamos o que? os termos do canal aí nós agora passamos a ser obrigatórios termos de uso obrigado isso mesmo nós passamos a partir de agora a ser regido a orientado pelas diretrizes de comunidade que é chamado diretrizes de comunidade aí a gente já tem outra documentação observe uma coisa nós já estamos na segunda documentação primeira documentação os termos do Google que é master que é a dona do YouTube aí depois a gente agora vai assinar os termos de que? de uso da comunidade pra gente o que? se comunicar dentro do YouTube da forma como tem que ser e ali tem nos termos de comunidade várias questões cuidado com o direito autoral a privacidade os termos enfim uma série de coisas o que pode o que não pode o que pode o que não deve por fim por fim aí a gente agora vai monetizar o canal e aí muita gente acha que está tudo resolvido não está porque quando ele se inscreve na monetização ele vai se deparar com a seguinte questão ele precisa estar de acordo com os termos de uso do Google AdSense que não é mais diretriz da comunidade é o que agora? porque não é diretriz da comunidade? porque o termo de uso do AdSense ele é individual para o criador de conteúdo e o Google já o termo da comunidade o YouTube ele é abrangente porque ali tem João tem Pedro tem Paulo tem todo mundo naquele contexto e nesse contexto aí amplo você não pode ferir a moral a ética o bom costume assim como você não pode usufruir do direito do outro aí entra a questão do direito autoral é muito complexo gente falar disso aqui eu gosto de falar desse tema porque eu acho que eu vou me tornar um advogado um dia e eu vou ser advogado dos YouTube quem concorda comigo porque eu vou estudar mas é para a gente processar o Google é Google não tira minha live por ter falado isso não pelo amor de Deus é só brincadeira tá bom YouTube vai com revisor entra aí olhando eu falar uma bobagem dessa e diz que eu já estou criando um problema mas brincadeira isso aí para eles não é problema não então é isso que a gente precisa entender aí quando a gente aceita a política do Google AdSense que a política ali de monetização ela já é mais sabe daquele tipo você pode postar até no canal você pode ter até o vídeo lá da pessoa que deu um direito autoral mas está lá lembra aquele vídeo que você posta da direito autoral e você recebe aquele comunicado do Google e diz assim direitos autorais e tem aquela informação porém não prejudica o seu canal mais ou menos isso o termo é mais ou menos isso não prejudica não causa nenhum dano ao seu canal aí a pessoa fica ah estou tranquilo porque eu recebi um direito autoral mas o YouTube disse que isso não causa nenhum problema no meu canal vamos parar um pouquinho para pensar e que se você agora for passar para monetização com direito autoral aí agora você tem que se submeter a política do Google AdSense e aí esse vídeo vem com uma seguinte mensagem ou ele não é adequado na maioria das vezes não passa nem pela questão de adequação para poucos anunciantes ele já fica lá com o cifrão vermelho então o que é que eu sempre oriento as pessoas vacina vacina em que sentido está com problema trata evita o direito autoral ou qualquer coisa pede a autorização enfim faça tudo que tem que ser feito para que você tenha um canal sabe com crescimento exponencial e fique feliz aqui na plataforma deixa eu dar uma olhada aqui que chegou mais coisa aqui Delícias da Malu sim Camila já publiquei um vídeo mostrando tudo legal no caso já respondi aqui estava travando a live não foi? vou lá ver depois amo Portugal me lembra minha professora de português agora é tarde Inês é Inês né meu sonho é ir no túmulo de Inês olha aí eu tenho uma prima uma não tenho algumas primas que moram em Portugal eu não sei exatamente o bairro ou rua de Portugal mas eu tenho que mora em Portugal são até são tem imobiliária trabalha com imóveis olha que eu sou até corretor de imóveis né mas trabalho com imóveis é em Portugal se precisar lidar com alguma questão de imóveis Malu até me fale porque eu tenho parentes aí que tem imobiliária em Portugal eu nunca fui em Portugal nunca fui tá nunca fui mas a gente sempre conversa assim pela rede social Hebraico Raiz é ser parceiro do YouTube hein rei mas já tá no caminho certo é Google depois fiscal e vai por aí é uma boa ser advogado de YouTube exatamente tá precisando eu já pensei em o YouTube nós termos uma uma organização pra defender o YouTube não tem nós somos a classe mais desorganizada que tem e a classe ganha muito dinheiro viu que tem gente no YouTube aí ganhando 200 mil 300 mil 1 milhão 2 milhões 3 milhões como tem gente ganhando 100 dólares 50 dólares tem gente ganhando todo o valor todo tipo de de gente na plataforma mas o o que me preocupa o que me preocupa às vezes é que somos uma classe muito desunida muito desorganizada eu até pensei a gente pode a gente a gente nós como criadores é que é muito sério nós podemos criar um abaixo assinado online nós podemos criar um abaixo assinado online para que o o congresso discuta algumas questões relacionadas por exemplo acordo fiscal eu acho injusto nós estarmos no Brasil e estar pagando 30% de impostos aos Estados Unidos assim como por exemplo uma pessoa que é americana não sei se você sabe o americano se ele sai dos Estados Unidos para morar no Brasil ele mesmo morando no Brasil ele vai ter que pagar imposto nos Estados Unidos por ser cidadão de lá ok e eu acho isso uma coisa meio fora do normal e eu acho que tem que pagar nos dois tem que pagar nos dois no Brasil por estar morando aqui e tem que pagar também imposto nos Estados Unidos por ser cidadão americano eu sei que nada sobrevive sem impostos mas tem uma forma de resolver a questão que chama acordo fiscal e alguns países como Portugal e inclusive a Malu quando foi fazer o formulário fiscal dela orientei Portugal por exemplo tem acordo fiscal com o Brasil de 30% então esses 30% Portugal não paga Japão também tem acordo fiscal não paga esse percentual acho que a Noruega vários países a Dinamarca acho que tem vários países tem acordo fiscal e o Brasil não tem acordo fiscal com os Estados Unidos porque não tem quem defenda essa pauta não tem quem discuta isso tá então eu acho que deveria ter a outra questão que na minha opinião deveria ter é nós termos realmente uma organização um sindicato uma associação para que no momento por exemplo que nós tivéssemos que tratar uma questão porque você sabe que é muito difícil chegar até o Google então para chegar até o Google tem que criar uma comissão de autoridades para ir lá então alguém algumas pessoas tivessem conhecimento advogados enfim que fosse até lá representar a classe YouTube negociar em nome da classe YouTube ou de um grupo isso seria interessante é algo que eu estou sonhando que eu estou falando aqui sonhar ninguém impedido de sonhar realizar é outra etapa porém eu não posso fazer nada sozinho é só uma ideia da minha cabeça tá bom se surgir algumas pessoas lá no nosso grupo do WhatsApp nós temos uns 3 a 4 advogados temos advogados nós temos contadores mas assim às vezes que as pessoas são muito individualista certo eu vejo as pessoas muito individualistas elas querem por exemplo estar lá no grupo não é todas perdão mas tem algumas lá que estão lá somente porque quer sabe colher alguma coisa quer alguma coisa ou está ali só por curiosidade mas quando você chama vamos fazer algo aqui em torno do coletivo aí as pessoas se calam tá então é muito preocupante na verdade a gente tem que ver né Relíquias Music no caso eu só pego a música o vídeo é que eu faço mesmo assim dá reutilizado ah não se você pega só a música e você tem que ver como é esse processo da música é Relíquia Music o seu canal de música ele é tratado de acordo com as diretrizes para canal de música Relíquia Music já vi aqui pelo nome então tem que ficar atento a política de música para seu canal certo porque de repente você pode ter problemas com direitos autorais canal de música é o que mais tem problema com direito autoral e aí tem aquela questão se você teve direito autoral no vídeo se você teve direito autoral no vídeo aquele vídeo não vai ser monetizado você entendeu agora? e se for monetizado para um canal de música 90% dos casos é monetização dividida então aparece um símbolo ali poucas pessoas percebem isso ou poucas pessoas recebem esse símbolo de monetização dividida de monetização dividida então ela fica compartilhada a expressão é essa compartilhada é um símbolozinho assim que ele vai para um lado e para o outro não dá para fazer direitinho mas é mais ou menos assim não sei só ruim para fazer esse negócio é mais ou menos assim ele vai para um lado e para o outro ou seja é ganho para um ganho para outro é ganho compartilhado Camila essa nova lei de pagar imposto de renda dos YouTube no Brasil é complicado porém essa lei o YouTube que não é a gente que paga quem vai pagar é a própria plataforma porque assim veja só nós utilizamos o YouTube e na verdade o YouTube não está pagando determinados impostos ao governo americano e pela lógica qualquer empresa tem que pagar imposto né se assim os Estados Unidos ele consome que os Estados Unidos não tira do YouTube ele tira de nós que somos os criadores né é então o governo brasileiro está com a proposta juntamente com as autoridades de aprovar uma lei para taxar o YouTube mas é a plataforma não é taxar o YouTube criador não não é taxar eu e você essa lei gerou muita discussão porque houve muito mal entendido muita confusão porém eu acho que gente é muito dinheiro você pagar por exemplo aí a Camila 65 dólares você pegar 65 dólares e mandar para o governo americano independente da forma como eles usem mas está lá gente nós não estamos usufruindo só por um detalhe nós pagamos porque a empresa a sede do Google está nos Estados Unidos e o governo americano cobra esse valor nós temos lá no canal uma pessoa que paga parece que é 400 dólares não é isso não 400 reais alguns dólares e tem um que estava pagando me parece que foi 800 dólares ele mostrou lá no grupo e a gente viu ele paga 800 dólares você sabe que é uma pessoa que paga 800 dólares de imposto com certeza ele tem uma rentabilização boa né então é só você colocar aí muito mais do que 30% porque 30% é só você multiplicar 800 vezes 30% não é isso? acho que é o cálculo faz 5 tá eu sou professor mas não de matemática então toma água aqui que está complicando aqui a garganta é muito é muito é muito mesmo muito é muito dinheiro muito Djalma não sei o que está acontecendo porque depois de receber o primeiro valor caiu muito as visualizações é normal não não tem muita associação com o recebimento não maluco é ultimamente nós estamos vendo muita queda de visualização no YouTube devido a sazonalidade os canais de uma forma geral é eles estão perdendo muita visualização por conta desse período é um período de férias é o povo está muito assim empolgado com festa com uma coisa e outra e acaba não se dedicando muito com férias muita gente já começando a viajar não estão parando muito para analisar conteúdo então tem muito essa questão também muita gente você vai ver até alguns criadores de conteúdo logo logo por esses dias vai estar postando gente estou de férias então já começa até os criadores de conteúdo postando então muita gente vai estar saindo de férias e por conta disso acaba tendo essa essa queda mas em janeiro fevereiro já começa a melhorar todos os canais acho que na maioria está tendo essas quedas aí relíquias music isso aparece em direitos autorais isso aparece em direitos autorais só que permite e vai dividir a monetização nesse caso não dá reutilizado não, nesse caso não dá reutilizado não nesse caso não dá porque o conteúdo em si é o vídeo ele não ele tem valor exclusivo a partir do momento que o vídeo tenha valor exclusivo seu vídeo tem que ter valor exclusivo para que ele se sobreponha a música deixa eu olhar aqui a música do seu canal eu estou vendo aqui uma música um vídeo chamado Desande de Natal Eletrofunk alguma coisa assim deixa eu olhar uma coisa aqui sabe o que acontece amigo eu tenho uma observação para fazer no seu canal seu canal não foi monetizado ainda ou já foi se foi monetizado nem todos os vídeos estão pegando anúncios e tem uma questão lógica aqui que eu acabei de observar se você puder comece a modificar o seu formato de criação o seu formato de criação no youtube ele está com o formato de foto se você utilizar esse formato no tiktok o tiktok ele chama logo de foto ele bota lá foto ele diferencia o que é vídeo e o que é foto se você pegar um vídeo até estou testando muito essa plataforma que eu acabei de falar eu estou colocando por exemplo lá alguns vídeos e alguns eu coloco no capcante ou no canva e eu coloco ali uma narraçãozinha mas aquele vídeo que eu coloco lá no youtube com o fundo musical do tiktok ou até mesmo uma foto utilizando só minha voz utilizando tiktok ele identifica como foto então aqui eu estou vendo seu vídeo está para nascer ele está com o mesmo formato você precisa repensar eu não estou querendo te entristecer mas eu preciso ser muito realista tem um colega até aqui da Bahia ele estava com um canal bem monetizado e eu falei para ele no início do ano eu disse assim olha seu canal corre o risco de ser monetizado mesmo estilo do seu aí ele não acreditou não aí eu falei rapaz modifica vai trabalhando no seu canal porque você vai aumentando a quantidade de visualização em novos vídeos e ele continuou e aí aconteceu que o youtube foi e desmonetizou ele tem dois meses então a orientação que eu dou para você aqui para esse canal é que se você puder é fazer alguns ajustes tá e sair um pouquinho desse formato é muito parecido com foto com fundo musical porque o youtube ele não aprova da monetização deixa eu dar uma olhada aqui MMA mania salvo de já a Hansk é confiável sim tomei desconfiado pouco tempo quem disse que a Hansk tem pouco tempo no mercado quem falou para você que a Hansk tem pouco tempo no mercado a Hansk tem muitos anos no mercado inclusive você vai encontrar no canal da Hansk conteúdo há muitos anos o programa de afiliado da Hansk também há muitos anos a Hansk não começou agora não viu é só se atualizar um pouquinho sobre essa questão e não é só eu que indica a Hansk quem indica a Hansk sou eu é Produtine a Pathy Machado inclusive a Pathy Machado tem contrato com eles o Produtine eu que não tenho contrato com eles eu só faço indicar eu sou livre indicador indico porque eu acho interessante mas é confiável e se puder utilizar meu link de indicação você pode utilizar além do mais além do mais quando a plataforma não está boa para você você pode mudar no mês seguinte você não é obrigado a estar em nenhuma plataforma de câmbio tá bom Camila e por causa dos shorts eu acho pega as visualizações dos vídeos longos povo tem preguiça de ver vídeos longos e aí está tendo uma geração de gente desinformada não quer se atualizar ver vídeos compridos longos né e acaba tendo aí esse crescimento explosivo dos vídeos shorts inclusive o youtube está quase se transformando em tiktube é relíquia music eu ah não eu perdi a monetização ah você já perdeu a monetização perdeu a monetização por conteúdo reutilizado só que eu tinha dois vídeos de direitos na verdade não foi por conta dos vídeos do direito autoral que você perdeu a monetização a perda de monetização para o seu canal na minha concepção pela experiência que eu tenho está no teu conteúdo você precisa rever essa forma do seu conteúdo porque você pode ter um vídeo com direito autoral e o canal ser monetizado tranquilamente o que não é bom o que não é bom porém lembra daquela informação que aparece quando a gente vai se inscrever no programa de parcerias do youtube no IPP aí aparece aquela informação assim que você tem que alcançar os requisitos e tem uma observação que não é aviso reivindicação de direitos autorais não impede você de fazer inscrição o que impede na verdade é aviso o aviso que é a violação a política as diretrizes da comunidade essa violação ela acaba de alguma forma impedindo você de criar conteúdo criar conteúdo o que? epa acaba impedindo vou corrigir logo para depois alguém não pegar acaba impedindo você de se inscrever no programa de parcerias do youtube 2 horas 51 minutos só temos 9 minutos 8 minutos agora de live fique à vontade para fazer as últimas perguntas ma mania o pagamento da Hans que é rápido é mais rápido que o remessa ela cai na minha conta se você olhar os vídeos aqui do canal dê uma olhada nos últimos vídeos você vai ver que eu mostro aqui para mim e para a maioria das pessoas que se cadastraram no meu link de indicação 28 pessoas receberam dia 22 de novembro antes de meio dia inclusive quem está lá no grupo do whatsapp recebeu isso aí essa informação na íntegra tá se você quiser se cadastrar meu link de indicação está aí e você também pode me chamar no privado que eu posso estar te orientando lembrando que eu tenho acesso direto a a gerência da Hans ok então assim eu indico por vários aspectos pela qualidade do atendimento eu indico pela qualidade pela forma como paga rápido eu indico pela forma como eles tratam as pessoas que eu acho que se sobressai em comparação às outras parece que está travando um pouquinho aí né está travando? está não então em comparação às outras plataformas a Hans que ela se sobressai em vários aspectos paga rápido paga rápido deixa eu ver aqui ia dar um erro aqui gente está travando aqui ela paga rápido além de pagar rápido ela tem um atendimento VIP ou seja você tem uma dificuldade o pessoal já está ali falando com você não é igual aquelas plataformas que botam um sistema eletrônico para o tempo todo o tempo todo ficar ali falando com você e não lhe ajuda a chegar em lugar algum então esse mês esse mês todo mundo sabe que o pagamento do YouTube é dia 22 que dia 21 vai para a fila de pagamento vai para a fila dia 21 dia 22 vai ser feito dia 23 não tem pagamento você sabe que não vai ter pagamento dia 23 que é um sábado dia 24 não vai ter pagamento que é véspera de natal e é um domingo dia 25 não vai ter pagamento pagamento do Google AdSense para quem não receber dia 22 vai ser somente dia 26 então quem não tiver numa plataforma que tenha eficácia e eficiência vai ficar um pouquinho para trás nessa questão certo é claro que nem todo mundo que se cadastrar na Hans que vai receber dia 22 porque de repente a pessoa faz o cadastro faz errado com as pessoas que entram em contato comigo e dizem está tudo prontinho quando eu vou olhar a pessoa não colocou a conta bancária se você não coloca a conta bancária você não concluiu o seu cadastro então você vai ter que colocar de forma manual depois aí você lá colocar de forma manual vai atrasar o processamento quando você já deixa tudo no automático a probabilidade de você receber o pagamento mais rápido é muito maior tá certo o remesso online não tem pagamento automático você sabe disso você tem que resgatar então você tem que receber o e-mail do Google depois ir lá no remesso online e depois pedir o resgate então quando você faz tudo isso lá no remesso online a Hans que já pagou a pessoa porque quando você faz o cadastro da Hans que ela pede lá na hora do cadastro a conta bancária é para fazer a validação da conta você manda a sua conta bancária ela manda um centavo para a sua conta tem um vídeo aqui gente um passo a passo mostrando todo esse processo vou encerrar já e aí acho que parou de travar né parou quando ela manda um centavo de real para a sua conta quando ela manda esse um centavo ela confirma que essa conta é sua então fica tudo bonitinho e aí quando o pagamento o Google manda ela recebe notifica o Google que recebeu o pagamento e ao Banco Central que isso tem que ser comunicação digital ali e já emite o pagamento para você então está no digital você não precisa fazer nada é só ir na sua conta e receber o seu pagamento então 40 minutos foi o que eu mostrei no meu no meu grupo e mostrei um vídeo aqui mostrando esse passo a passo porque comigo é assim viu gente eu não fico aqui só de balela não eu mostro na prática é bem isso cada live melhor muito obrigado por essa grande aula de hoje encerrando já gente obrigado Camila de Jauma fala do pagamento do AdSense que vai ser atrasado esse mês devido às festas final de ano isso somente para quem recebe em plataformas que tenham o costume de atrasar certo a maioria delas só vai pagar todo mundo dia 26 o Remessa Online mesmo já comunicou quem utiliza o Remessa vai ficar aí provavelmente eu acho muito injusto isso deveria ter uma forma porque dia 22 dá para pagar dia 22 não é feriado e as plataformas conseguem pagar mas o Remessa Online já comunicou eu acho que a maioria já recebeu o e-mail do Remessa Online e eu não uso mais o Remessa Online há muito tempo e uso a Hansk e a Hansk não começou agora a Hansk tem muitos anos no mercado além de ter muitos anos no mercado a Hansk é dona da Nômade a Nômade e Hansk é a mesma empresa ok gente o Banco Nômade é um banco internacional que você recebe um cartão para movimentar a conta em dólar você vai viajar para um outro país aí você abre a sua conta Nômade e aí você pode viajar para os Estados Unidos por exemplo e ter lá o seu cartão em dólar para você fazer compras enfim você deposita por exemplo dinheiro na conta Nômade 50, 100 reais e você fica lá com aquele dinheiro em dólar e você vai receber o seu cartão em dólar para você movimentar em dólar certo? isso é do grupo Hansk o que acontece é que poucas pessoas estavam falando muito a Hansk porque a Hansk não era falada a Hansk trabalhava muito com a Twitch a Hansk trabalhava muito com a Twitch então de um tempo para cá ela começou a focar mais no YouTube certo que ela tinha habilitação para YouTube mas ela não estava focando muito no YouTube aí foi que ela fez parceria com o Pátio Machado com o Produtine com o de fora que são contratados dela para fazer marketing essas coisas assim e aí está aí atendendo os YouTube e todo mundo está indo para a Hansk deixa eu ver aqui outra coisa porque pelo amor de Deus gente a Hansk é taxa zero no primeiro resgate além de ser taxa zero você vai pagar 1,2 no máximo que chega na prática 1% de tarifa vamos supor vou dar um exemplo prático aqui você vai fazer o próximo saque agora não paga nada se você usar o link de indicação se você usar outro link eu não tenho nada a ver com outro link nem quero saber se tem desconto com outro link ou não eu tenho que vender o meu peixe que alguém um dia desse você está falando do seu eu tenho que falar dos outros cada um fala do seu lá eu tenho que falar do meu nessa aí eu fico brabo logo é brincadeira não estou brabo não estou sendo realista com vocês mas assim coloque aí gente 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% de 500 reais vamos botar em média 100 dólares a 5 reais 500 reais 1% você paga quanto? 1% você paga quanto? 5 reais e não tem taxa spread o banco remesso online tem taxa spread pode fazer a simulação eu já prover aqui taxa spread é uma taxa oculta que você não vê. E o Banco Inter tem taxa spread. E o Banco Rendimento você paga 13 dólares. Calcule aí. 13 dólares, na conta. Não vou calcular nem 13, vou colocar 10. 10 dólares você vai pagar aí mais de 50 reais, quase 70 reais, para você sacar o valor do seu pagamento do Google AdSense. Aí você vai para o Hans que paga 5 reais para sacar 500 reais. Está ruim? Está não, gente. É só isso que eu queria falar com vocês. Deixa eu ver aqui uma coisa. Para se inscrever na monetização de novo. É 1%, dá 5 reais, não é isso? Pode calcular aí. Para se inscrever na monetização de novo. Deixa eu ver aqui. Entre esses que permitia direitos, teve dois vídeos que tinha, só que os donos não aceitavam postar. Os mesmos assim eu postei. Até bloqueou em alguns países. Acho que foi isso que apaguei. agora esperar um mês para se inscrever. Sucesso, meu amigo. Vai dar tudo certo. Ah, seu nome é Luiz Gabriel. Ah, você que é Luiz Gabriel, é, Gabs. Rapaz, e eu sempre vejo você aqui nos meus comentários e eu não sabia quem era você. Eu ficava... Eu sempre me pergunto quem é essa pessoa, mas eu não sei, não sabia quem é. Eu vi alguns rostos, rostos conhecidos por aqui. É isso mesmo, é o Luiz Gabriel. Eu não sabia que seu nome era Luiz, está vendo? É bom. Como faço para mudar? Entra em contato comigo pelo WhatsApp Atelier, tá bom? Acho que você tem meu WhatsApp, né? Primeiro comentário é fixado. Primeiro comentário é fixado. Tem que mudar até dia 20, está certo? Se passar dia 20, aí só pode mudar agora para o pagamento do mês que vem. Então, hoje é 15. Entra em contato comigo no WhatsApp, que eu dou toda a orientação para fazer a mudança. Tá bom, gente? Grande abraço. Obrigado. A live de hoje, mais uma vez, sensacional. Vai ficar melhor, gente. A gente vai ter aqui um fundo melhor, que isso aqui está muito branco, está parecendo que eu estou na neve, no gelo, sei. Minha cadeira game vai chegar para substituir essa aqui. Eu ganhei uma cadeira game, foi um cantor. É um cantor muito conhecido. É um cantor muito conhecido, eu não posso citar o nome dele, que ele não me autorizou. Ele está até em Portugal, chegou em Portugal ontem, né? Ele é baiano, é baiano, mas viaja aí o mundo inteiro. E é jovem, né? Cantando aí no mundo inteiro. Cantor dessas músicas aí, tipo rap, alguma coisa assim, sei lá. Não consigo entender muito esse conceito. E aí eu fiz uma, dei uma consultoria para ele, passei algumas instruções do canal dele, que estava sendo administrado pela empresa de música, não sei se é o RPM, ou alguma coisa assim. Quem é de música entende. E o vídeo dele você vê muito lá naquele canal gigante de música. Qual é o nome daquele canal? O Gondizila, né? Ou é Condizila? Gondizila, acho que é Gondizila. Ele tem vídeos lá no Gondizila com mais de 40 milhões de visualizações. Vídeos longos, né? Vídeos shortzão. Então, assim, com um resultado muito grande. E eu fiquei muito feliz com a resposta dele, o que ele fez. Para mim, eu não cobrei a consultoria dele, não. Falei consultoria, mas não foi cobrança. Ele entrou em contato. Eu não sabia inicialmente que era ele. Eu não sou muito de estar acompanhando quem é cantor, quem não é cantor. Eu vivo muito nessa questão, assim, sabe? Eu não sou muito de saber quem é um artista e tal. Então, acabo só aqueles muito próximos, muito que estão passando na mídia toda hora, todo dia. Aí, eu só fiz assim, eu conheço você de algum lugar, você é daqui. Aí, depois de muito tempo, foi que eu tinha terminado de passar toda a orientação para ele. Olha como é bom a gente atender bem as pessoas. Eu não atendi ele bem porque ele é cantor famoso, não. Eu atendi bem porque ele é um ser humano. Eu atendi ele bem porque ele é um inscrito aqui do meu canal, certo? Aí, ele me passou uma situação que ele estava sem entender, que o canal dele estava gerando dinheiro, que ele viu no YouTube Studio, mas não conseguia visualizar a parte da monetização. Aí, eu pedi para ele fazer uma chamada pelo Google Meet. Aí, eu disse, não, tem alguém administrando o seu canal. Aí, foi que ele lembrou que era a empresa que tem contrato lá, musical e tal, que estava administrando. E aí, ele ficou muito grato com as orientações, com os esclarecimentos que eu dei para ele. E ele disse, eu vou te dar um presente simples. Vou te dar uma cadeira game. E, de fato, eu acho que ele viu que eu estava sem cadeira game e me deu uma cadeira game. Quem quer mandar aí um outro presente para mim, fica à vontade que eu recebo. Gente, obrigado aí por tudo, viu? Vocês são maravilhosos. Sensacional. Tem cadeira game de quanto? 350 na Magazine? É. Olha que legal, gente. E eu só estava pesquisando umas aqui, cara. Eu não queria comprar, não. Não vou mentir. Deixa eu ver aqui só o Emilia Mania. E no site do AdSense, como desativa, entre em contato comigo. Primeiro comentário afixado para eu lhe ajudar, tá bom? Não faça nada agora, não. Se você quiser, ajuda e fazer certo, tá bom? Aí, entra no primeiro comentário afixado que eu te oriento tudo direitinho. Não faça nada. Minha amiga, espere para eu te orientar e aí eu ajudo em todo o processo do início ao fim. Tem um vídeo aqui no canal mostrando do cadarço na Hans que até você colocar no AdSense. Mas se você quiser fazer com a minha orientação, eu estarei aqui também para te orientar. Tá bom? Um grande abraço. Chegou o Florindo Vasco. Obrigado, Florindo. Chegou já um pouquinho atrasado que eu tenho que comer no almoço ainda, gente. Eu me empolguei aqui com vocês. Florindo, você é do Brasil? Eu sou do Brasil? Acho que é, né? Acho que é do Brasil você, né? É. Acho que não. Não sei. Abração, gente. Live terminando. Tchau, tchau. E a gente se vê logo, logo, tá? Me chama no WhatsApp aí e a gente dá continuidade àquele papo. E a gente dá pra ver. E a gente dá pra ver.